Tô com o microfone, tô com o microfone, tá tudo certo? Tô com o microfone, tá tudo certo? Tô com o microfone, tá tudo certo? Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas. Valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super casa de carnes globo, grande variedade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Mercado pavaria, mercuras frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Vai lá pessoal, pro compadre Gonçalves. Na 208 Sul. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Super casa de carnes globo, alto padrão de qualidade. Pra você ligado no Esporte Mais TV. Aquele abraço, muito boa tarde. Bem vindos às emoções da sexta edição do futebol solidário do Tocantins. Imagens ao vivo, aqui estádio Newton Santos na capital do Tocantins Daqui a pouquinho tem bola rolando, tem jogo festivo, tem jogo beneficente para você curtir com a gente Na tela do Esporte Mais TV e também na TV Assembleia Tocantins Para você ligado conosco, seja bem-vindo a mais uma transmissão da equipe Esporte Mais Hoje é sábado 12 de agosto de 2023 Segundo os termômetros, a temperatura girando na casa dos 33 graus Está quente aqui na capital do Tocantins E daqui a pouquinho esse gramado que você está vendo aí na sua tela Vai receber grandes craques do futebol brasileiro Que já brilharam com a camisa de vários clubes do futebol brasileiro Inclusive do futebol mundial Daqui a pouquinho a bola rola, você vai curtir com a gente Nesse momento ali na boca do túnel, a galera já está subindo aí Você vai vendo o time da Azul, o time da Gol As duas equipes subindo para o gramado no campo de jogo aqui no estádio Newton Santos Você vai se ligando e vai acompanhando aqui com a gente Direto do estádio Newton Santos na capital do Tocantins Você vai vendo a entrada das duas equipes Temos várias estrelas, vários jogadores conhecidos no futebol mundial Você vai curtir com a gente aqui Você vai vendo aí o pessoal subindo de mãos dadas Uma festa grande aqui no estádio Newton Santos Mas é o seguinte, vamos até o gramado A Demar Costa já vem aí trazendo a sua primeira participação Trazendo os primeiros destaques do campo de jogo Alô, Ademar Costa Ok, Orlando Tavares, pois é, estamos aqui no gramado E graças ao pedido do presidente da Assembleia Legislativa É o Amélio Cárez, da ex-deputada Luana Ribeiro E toda a população Estamos aqui para transmitir pela TV Assembleia Esse grande evento Presidente, parabéns pela sua participação Pela sua maneira também de colaborar de um modo Nesses jogos beneficiantes É um prazer, Ademar Poder contribuir com a transmissão Com essa integração do povo tocantinense Principalmente no ato, numa festa tão bonita quanto essa Junto aqui atletas, ex-atletas, políticos A sociedade de Palmas do Tocantins Para que juntos possamos fazer um gol de placa Que é combater a fome Já foram doadas mais de 100 toneladas de alimentos E a gente fica feliz Poder contribuir com um evento solidário quanto esse Lá em Monsardânia, você enganou de vez em quando jogando Desistiu? É, é os 60, né? Mas enfim, o importante é essa participação Que a gente possa estar junto Principalmente em um ato de solidariedade quanto esse Parabéns aos organizadores pelo evento Presidente, parabéns pela administração da Assembleia A gente tem recebido elogios As coisas melhoraram 100% na Assembleia E tomara que continue assim, porque é assim que o povo espera, né? Não tenho dúvida É uma gestão de um recurso de todos De recurso público E a gente procura fazer o correto Fazer o melhor para a sociedade Fazer por onde os dois anos que a gente esteja ali Possa fazer algumas transformações necessárias Mas principalmente Deixando que a nossa casa seja o bojo O anseio para atender a nossa sociedade Ok, boa sorte Vamos lá para a foto também com o pessoal Obrigado Está aí falando o presidente da Assembleia Legislativa Justamente o Amélio Caires O pessoal está aqui agora Com as crianças E batendo aquela foto Vejamos como é que vai ser o trabalho Aqui da imprensa Bom, as duas equipes vieram o seguinte Com a camisa azul Representando justamente A aviação aérea azul E o pessoal de camisa branca Com meia laranja Meia vermelha O pessoal então É do Da Gol Então o pessoal está por aqui Todo mundo tirando a sua foto É Não foi autorizado Para que o pessoal Vá lá fazer alguma coisa Mas vamos tentando por aqui Né? Vamos ver A gente pode ver Mais alguém para a gente possa se ajudar Está pedindo para o pessoal Para sair, né? Pessoal para sair Para realmente É A gente começar o jogo A torcida está empolgada É Mas ninguém desocupa aqui Como é que vai ser Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Mais em termos de entrevista Mas está uma loucura Enquanto você fala aí Deixa eu ir falando aqui para a galera que está em casa Você vai vendo na sua tela Olha só A nossa tela vai aparecendo aí o Cafu Vai aparecendo o Amaral Temos também o Ricardo Rocha São nomes aí do futebol mundial Nomens aí que já brilharam com a camisa da seleção brasileira Brilharam com grandes clubes aí do futebol mundial Aparecendo agora na nossa tela aqui Na tela da TV Assembleia Na tela do canal Esporte Mais TV no YouTube Agora Ademar Costa Vai ser difícil a gente descobrir essa escalação aí Ademar Tudo bem, graças a Deus Já tinha vindo aqui em Palmas? Já, já Segunda vez que eu vim aqui Muito legal E qual é a piada de hoje? Piada é que a gente tem ganhado azul Aí o grande Amaral Grande Amaral falando aqui Os amigos da TV Assembleia Olha o Cafu Está aí o grande Cafu falando aqui para a TV Assembleia Mais uma vez aqui em Palmas É a primeira vez? Não, não Não, não Eu estive nas Olimpíadas indígenas Foi o embaixador Das Olimpíadas indígenas Tive a oportunidade de acender a pira junto com o prefeito na época E é sempre bom voltar a Tocantins Palmas é uma cidade que me acolheu muito bem E nós estamos retribuindo hoje com esse carinho aqui Esse jogo de futebol para essa torcida maravilhosa É, está aí então Pensei que você ia jogar para azul Como? Pensei que você ia jogar para azul Mas quem fez a escalação não fui eu Foi o Júnior Baiano Ele conhece todos os jogadores E quem joga onde? Aí para ficar dois times equilibrados Aí ele distribuiu Boa sorte, obrigado E aí Luana, parabéns pela sua colaboração aí Representando as mulheres aqui, né? Nesse evento maravilhoso É o maior evento de solidariedade do Estado Tocantins O senador Irajá mostrou seu prestígio nacionalmente Trouxe voluntários para contribuir Para colaborar com a população tocantinense E eu falei para os visitantes Quem bebe água do Tocantins sempre volta Oi, graças a vocês TV Assembleia está transmitindo Você foi pedir presidente E um pedido seu disse que era uma ordem TV Assembleia Nossa grande Assembleia do Tocantins O nosso presidente Amélio Caris Eu quero agradecer o presidente E quero ressaltar Que esse evento tem um sentido maiúsculo Esse ano tem a campanha contra o racismo E o apoio aos autistas Um abraço Um abraço Obrigada a todos os colaboradores desse evento Ok, falamos então com a Luana Ribeiro Ó, vamos conversar também aqui Continuamos conversando com o pessoal, né? Vamos ver então aqui Ademar Ademar Vamos tentar ouvir o hino nacional brasileiro Se posiciona um pouquinho mais próximo do som lá Para a gente tentar ouvir o hino nacional brasileiro Com certeza Para a galera que está em casa acompanhando através da TV Assembleia E o pessoal que está através do canal Esporte Mais TV A gente conseguir acompanhar o hino nacional brasileiro, né? Claro 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 E o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar um braço forte Em teu cheiro, ó liberdade Trava-se o nosso peito à própria morte Oh, paz, amor, saindo lá atrás, a paz, salve Brasil, o sonho em peso, o raio vivo De amor e de esperança a terra desce Sem teu comando o céu e sonho em peso A imagem do cruzeiro responde-se Gigante pela própria natureza Espera, esposa, empaque o nosso coração E o teu futuro espere essa grandeza Terra adorada Entre outras milas do Brasil Oh, pátria amada Dos filhos deste sol é mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço espérito Alçando o mar e a luz do céu profundo Fulguras do Brasil, flora do América Iluminada o sol do novo mundo Do que a terra, noite e vida Deus e os sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó, pátria amada Mãe, se a vida da justiça É a sua vontade Verá que um filho teu não pode adotar Nem teme-se que a tua própria morte É adorada Entre outras milas do Brasil O Brasil, pátria amada Os filhos deste sol é mãe Gentil, pátria amada O Brasil, pátria amada É uma oportunidade em relação aí A nomes de jogadores, Ademar Pois é, eu tô tentando Eu tô tentando descobrir aqui Quem foi que escalou o time, viu Até agora não consegui descobrir Tá todo mundo misturado Eu vou ver aqui É Realmente O que nós podemos fazer E o resto vai ser aí, né O nosso amigo Santarém Que é realmente O fera Por falar em Santarém Vamos ouvir o Santarém Enquanto você busca isso aí, Ademar Isso Ou você tem algum convidado aí Não, pode ficar à vontade Beleza, beleza Então vou falar um pouquinho Com o Santarém aqui Meu amigo Reinaldo Santarém Jogo interessante Pra galera que tá em casa Acompanhar através da TV Assembleia Galera acompanhando Através do YouTube Esporte Mais TV Você que tá chegando Seja bem-vindo Aqui a nossa transmissão Estádio Newton Santos Já já a bola rola Para o time da Gol E o time da Azul Aqui no estádio Newton Santos Expectativa pra ver os craques Do passado em campo, né Reinaldo Tudo bem? Boa tarde Muito boa tarde, Orlan Boa tarde a toda a galera Ligada no Esporte Mais TV Orlan, é aquele negócio, né A gente viu esses ídolos Brilharem em campo aí Por muitos e muitos tempos E não tivemos a oportunidade De acompanhar assim O jogo pessoalmente Muitas pessoas não tiveram Essa oportunidade Tanto da nossa geração atual Mas eles hoje estão aí E vamos poder conferir É claro que Você sabe Tá aquele ditado Você aprende a andar de bicicleta Uma vez Não desaprende nunca Então hoje A gente pode ver aqui Gols bonitos Pessoas que marcaram história Aí tá lá O Júnior Baiano O Amaral O Cafu Só as lendas Eu intitulo como lenda, Orlan Muito bem Tá aí a análise do Reinaldo Santarém Aqui no microfone Da TV Assembleia E através do Esporte Mais TV No YouTube Você vai vendo aí O pessoal vai se reunindo ali Pra tirar aquela foto final, né Aquela foto que vai estampar os jornais Vai chegar nas redes sociais Pra você acompanhar Aí o pessoal tirando aquela última foto Antes da bola rolar Aqui no estádio Newton Santos Daqui a pouco é a bola rolando Para o time da Gol E o time da Azul O jogo festivo É o sexto Futebol Solidário do Tocantins A sexta edição do Futebol Solidário do Tocantins Jogo beneficente Pra você curtir Acompanhar aqui com a gente Diga, Ademar Vamos falar com um dos maiores Artilheiros do Brasil O Atlético Mineiro Grande Reinaldo Marcando presença Reinaldo, é um prazer te receber Aqui em Palmas É a TV Assembleia Que você está transmitindo Essa bela festa Olha, eu que agradeço O convite De vir participar aqui Desse jogo Beneficiente Um jogo que tem É a união do esporte Com o social O nosso senador Irajá Que ama essa terra E quer fazer o melhor Por aqui E eu como sou amigo Do Paulo Mourão E do Nicolau Eu falei Eu tenho que ir lá Sentir aquele calor De Palmas Muito obrigado Vai ser uma festa bonita Pelo menos entrar em campo É dar um chutinho também? É, vou brincar Porque eu sou Sou seleção Sub-70 Está aí o grande Reinaldo Grande Reinaldo Grande centroavante Conversando Com os amigos aqui Da TV Assembleia Ó Vamos ver Quero descobrir Quem é que escalou Esse time Viu? Para eu pegar a escalação Aqui Está fácil não Quem é o treinador É Vou ver aqui Quem é Quem é que está de treinador Enquanto você descobre Aí Ademar Ademar Enquanto você descobre Aqui em off Deixa eu mandar um recado Para a galera Que está acompanhando a gente Em casa Deixa eu ir passando aqui Mandando abraço Para a rapaziada Galera que está acompanhando a gente O torcedor que está ligado Através da TV Assembleia Em todo o estado Do Tocantins Araguaína Canal 13.2 Em Araguatins Canal 13.2 Em Dianópolis Canal 51.2 Em Gurupi 13.2 Palmas Canal 10.2 Em Paraíso 5.2 Porto Nacional Canal 38.2 Em Tocantinópolis 13.1 É a TV Assembleia Levando a imagem do Tocantins Para todo o estado Para você que está ligado com a gente Seja bem-vindo Aqui sexta edição do Futebol Solidário Estamos no estádio Newton Santos Daqui a pouco a bola vai rolar Falta só a escalação né Reinaldo Aí vai ficar difícil Daqui a pouco a gente vai fazer igual aquele cara lá Que fala assim Olha lá Diga Ademar Aqui está o treinador da equipe de azul Mas ele está igual eu Você Santarém E mais alguns Você tem a escalação do time não? No momento não Estamos esperando Qualquer momento pode sair Que é para dificultar o adversário É para dificultar o adversário A marcação Ele nem Nem o treinador sabe a escalação Agora eu quero ver se você vai ser artista Da quanto tramitir esse jogo Se você conheceu o pessoal Porque nem o treinador Ainda não sabe a escalação Pode um negócio desse? Descobre para nós Ademar Pelo menos o nome dos goleiros De cada time aí Que a gente Ainda não tem informação né E a gente vai levando o resto aqui Eu tenho alguns nomes Meu amigo Reinaldo Santarém Já fez o trabalho de campo ali Já trouxe alguns nomes aqui para a gente É jogo festivo né Reinaldo Até porque Essa galera veio aqui Não foi só para jogar futebol Veio para fazer festa Aqui para arrecadar alimentos Para aquelas pessoas que precisam né Portanto é o futebol solidário Jogo beneficente O estádio não está lotado Naquela imagem que a galera está vendo de frente Mas aqui A direita das cabeleiras de imprensa E a esquerda Está completamente lotado É porque o pessoal escolheu ficar desse lado Porque do outro lado Há momentos atrás estava contra o sol né Então aqui o estádio de Newton Santos Não é que não esteja muita gente aqui Tem muita gente aqui Acompanhando esse jogo Esse jogo beneficente Que a bola vai rolar daqui a pouquinho Mas é porque o pessoal está aqui do outro lado né Então está do lado da gente aqui Você que está em casa Não consegue ver Mas tem muita gente presente Aqui no estádio Newton Santos E a gente está vendo aqui inclusive Estou vendo ali o Petkovic né Reinaldo Petkovic que está ali Fazendo o alugamento Está se preparando ali Ele que vai com a camisa 10 aí Da equipe da gol hein É grande Petkovic Já fez muitos vascaíno passarem raiva E como você disse Orlan Aqui pode ter 30 gols 20 gols Mas o gol mais importante É a solidariedade E a galera abraçou essa causa A gente está vendo O estádio lotado aí A galera fazendo a festa Vieram ver seus ídolos né Em ação E ó com o técnico Como estava dizendo agora há pouco É difícil escalar esse time Viu Orlan Porque com grandes craques Ali você vê Lúcio Júlio Baiano Será que vai ter faísca nesse jogo? Pois é que coisa hein Vamos esperar para ver O Júlio Baiano Que tem histórico hein Ademar Costa me chamando Diga Ademar Pois é Igor Igor vai ser o goleiro do azul Igor goleiro do azul Se aquecendo É agora vamos descobrir aqui O lugar da gol né Vamos ver se eu acho o treinador Hoje você vai chegar em casa Malhadinho viu Ademar Costa Tá difícil né Hoje você vai chegar em casa Malhado O que vai jogar no gol da gol? Pessoal aí você vai vendo Nas nossas imagens Você vai vendo aí O Júnior Baiano Júnior Baiano que vai jogar Na equipe da azul né A equipe de azul aqui portanto Lembrando que são duas companhias A equipe da gol O time da gol E o time da azul São as equipes em campo Você vai vendo aí o pessoal Tô vendo ali o Alanzinho O Alanzinho que é o cantor né Alanzinho que Vai estar fazendo Natanzinho rapaz Que é Alanzinho Não sei de onde que eu tirei O Natanzinho né O Natanzinho que estará logo mais aqui Próximo ao estádio Newton Santos No show que vai ter aqui na Na nossa capital né Ele que vai fazer parte do show Um evento grande aqui Do Henrique e Juliano São cantores aqui da região Dupla de sucesso E o Natanzinho que é sucesso Em todo o território brasileiro Também está aqui Vai bater uma bola E depois vai cantar com a galera lá Pessoal já no meio do gramado aí Muita gente na beira de campo E a bola rola daqui a pouquinho Para você curtir com a gente Na tela da TV Assembleia Você que está chegando agora Através do canal Esporte Mais TV No Youtube Seja bem vindo A mais uma transmissão Mais uma Partida de futebol Jogo Beneficiente Jogo da solidariedade Olá eu queria destacar ali também O Rogerinho R9 Cara Que ele prova para todo mundo Vocês assim Que tem dificuldade de conciliar um esporte De procurar algo para fazer Que nada é impossível Eu acho que ele pode representar Muita gente aí Que está aqui nesse meio E que ama o esporte no geral Lembrando que esse Rogerinho Que você está falando O R9 Ele vai jogar de muletas Ele está Olha só Está chegando aí na nossa imagem Essa camisa 25 É o Rogerinho Ele que é um símbolo aí No meio desse jogo aqui E pelo que eu vi batendo bola Bate mais bola Do que muitos amigos meus Na pelada Viu Orlan Inclusive os que estão presentes aqui Né Reinaldo Portanto aí Boa sorte para a rapaziada Para a galera Você que está acompanhando Através da TV Assembleia Seja bem vindo Você que está chegando Através do canal Esporte Mais TV No Youtube Estamos no estádio Newton Santos Newton Santos de cara nova Né Reinaldo Vamos aproveitar aqui um pouquinho Para falar sobre isso Porque o estádio Newton Santos Estava realmente numa situação Lamentável Estava numa situação Realmente vergonhosa Mas aí o pessoal Deram um trato legal O estádio Newton Santos Passou por uma Passaram uma tinta Aqui nas arquibancadas Realmente está bonito O estádio está apto Para receber grandes jogos Lembrando que ano que vem O capital será O representante da capital No campeonato brasileiro Da série D Vai jogar a Copa do Brasil Copa Verde Enfim Teremos muitos eventos Grandes aqui na nossa capital Times grandes Jogando por aqui E claro O estádio Newton Santos Com esse trato que deram aí Uma cara nova Né Reinaldo É Orlan Desde o começo Que eu estou acompanhando aqui Não só a pintura Na moral Está tudo Orlan Tanto a limpeza Nos banheiros No geral mesmo Isso chama a galera Para vir para a praça esportiva E a gente espera Orlan aqui Como torcedor também E como comentarista Que continue assim Que a gente possa ter Sempre esse zelo Pelas nossas praças esportivas Muito bem E aqui parece que vai começar o jogo Vai rolar a bola Vai começar o jogo Daqui a pouco Ademar Costa Descobre Quem é o goleiro Da equipe Da equipe Da gol Do time da gol Tudo pronto para começar o jogo Aqui no estádio Newton Santos Tarde de futebol Para você curtir Para você ligar com a doutora Tarde de futebol não O jogo estava marcado para tarde Mas já é noite né Já passamos aqui das 18 horas Então não é mais tarde É noite Nesse exato momento 18 horas e 20 minutos Olá Oi Doutor Doutor Hércules Advogado Que é o goleiro da gol Pelo menos isso aí eu descobri Mas agora os treinadores Não sabem a escalação E a gente não consegue nem achar o treinador Achei o Tomás Nesse meio de gente aí Olha esse tanto de gente Na beira do gramado aí Vai ser difícil Não acha não viu Procura rapaz Vamos tentar adivinhar aqui Vai dar certo Vai dar certo Você vai fazendo o seguinte A hora que sair um gol Eu pergunto para alguém no banco De quem foi o gol Aí você grita Beleza E aqui a bola está rolando A pita o árbitro Bola rolando Começa o futebol solidário Começa mais uma edição Do futebol solidário Aqui na capital do Tocantins Você vem com a gente A partir de agora Você que está ligado conosco Através da TV Assembleia Você ligado No canal Esporte Mais TV no Youtube Aí o Petkovic Aí ele já abre jogada Pelo lado esquerdo A bola vai passando Chega no capitão do Penta Aí o Cafu Cafu está dominando Vem descendo Vem o time da gol Ainda a equipe da gol Boa bola Está na grande área Tem a chance do gol Bateu Espalma o goleiro Grande defesa A primeira boa defesa Aqui do estádio Newton Santos O goleirão Trabalhou O goleirão da equipe De azul O goleirão Igor Fez a defesa Já parte para o campo de ataque E vai embora A equipe da azul Bola vem aberta Aqui pelo lado esquerdo Vai recebendo aí O camisa número 2 Que é o Reinaldo Tem a chance do gol A bola vai sobrando Para a defesa O jogo começou movimentado Vem de novo o Reinaldo Reinaldo que brilhou Com a camisa Do Atlético Mineiro Da seleção brasileira Aí o Natanzinho Boa jogada Do Natanzinho Sandro Irocha A bola batida A bola vai para fora A bola vai pela linha de fundo Você vai ver Vamos ver na repetição Veja aí a bola batida Pela linha de fundo Perdeu a chance do gol O que foi Reinaldo? Pelo que eu vi Ele tinha sido impedimento Mas vamos ver O que o árbitro Acho que ele marcou Foi tiro de meta mesmo Um jogo desse aqui Não se marca impedimento Você vai tirar um gol Do Reinaldo Você vai tirar um gol Do Petkovic Não é isso mesmo Ademar Costa Na minha visão Acho que não poderia Nem marcar impedimento Nem nada Claro Deixa correr Festa é festa Vamos aí E está tudo bem E nós estamos no meio dela Pois é Importante que nós estamos De volta ao Newton Santos Com o jogo à noite Há quanto tempo a gente não vê a bola rolar aqui à noite Porque os ladrões sempre roubam os fios daqueles refletores Ali de frente para as cabines Lá do outro lado das cabines de rádio Olha aí uma jogada do Vamos ver de novo Olha que jogada Olha que festa Olha Ele dominou legal aí Fez uma graça E parte para o campo de ataque Desce a equipe da Azul Olha a chance do gol Vai sair o goleiro Pediram o pênalti O juiz não deu Quem está pitando esse jogo aí Ademar Costa É o Rapaz Me fugiu aqui Não chegou para a gente Jogo festivo Não tivemos escalação De arbitragem Todo de última hora E aí o Natanzinho vem com a bola Já já o Ademar Costa informa Quem é o árbitro Chegou a equipe da Azul Tem a chance do gol Sai o goleiro Sai do gol para fazer a defesa O goleiro Igor Ou melhor O goleiro Hércules O Hércules fez a defesa É o André Rocha Ademar Que é o árbitro do jogo Isso É o André Rocha Ele está na Federação do Rio de Janeiro Já pitou esse ano Já cinco jogos Está matando saudade Hoje aqui Veio para ver de perto Reviver os amigos Conversei com ele antes do jogo Entendeu Então é ele que está pitando o jogo Também Fazendo essa festa Organizada Pelo pessoal Aqui Do Irajá Aí a bola vem com a equipe A equipe da Gol Bela virada de bola Aqui do outro lado Aí a jogada pela ponta direita Está tentando chegar A equipe da Gol Cruzamento Viajou na grande área Vai sair tranquilo o goleiro Passamos aqui Dos primeiros três minutos De bola rolando Ademar Costa Para a galera que está em casa A informação que você tem aí O jogo vai ser 45 minutos corrido Ademar Como é que vai ser? Eu acabei Acabei conversando aqui Não entendi o que você falou O jogo vai ser 45 minutos corrido Cada tempo Ademar? Vou conferir aqui com o Pezão Maravilha O goleiro pegou O goleiro Vai Ademar Já já o Ademar Costa Vem trazendo a informação Reinaldo Santarém Passamos de quatro minutos O jogo começou bom É o time do azul O time do azul está saindo mais Três minutos quase cinco O primeiro tempo Acho que alguém se machucou Aí Ademar Costa Foi o Júnior Baiano Júnior Baiano se machucou Vai ser difícil o Ademar Costa Conseguir ouvir a gente aqui Porque ele está lá próximo do som Lá onde o Domingo Santos E toda a sua equipe Está fazendo a narração Ao vivo aqui Para a galera que está presente No estádio Nilton Santos Muita gente na beira do gramado Olha só Vamos abrir a imagem aí Para você ver Veja só Pessoal que está aí Os que estão Acompanhando o jogo Bem de perto Pessoal está acompanhando aí Vendo E o jogo está parado Aqui no estádio Nilton Santos Primeiro tempo Passamos de cinco minutos Um abraço para você Que está chegando Lembrando que amanhã É domingo Dia dos pais Para você que é pai Parabéns Para você É um dia muito importante Aqui ao meu lado Tem dois pais O Reinaldo Santarém O Ademar Costa Daqui a pouquinho Quero ouvir esses pais aqui E desde já Quero parabenizá-los Pelo dia dos pais Aí desce E vem para o jogo O time da Azul Já já o Ademar informa Vai Ademar Te mandei Te mandei a escalação Que o Pesão mandou Te mandei a escalação Do time dele Que O time de De Azul O seu é de Azul Né? Ela de Azul? É de Azul O time de Azul Tá certo então Eu acho aqui o gol Tá? Mas essa escalação aí Ademar Que mandaram pra gente Aqui Não adianta nada Escalação Sem numeração Né? Vamos inventando aqui Mudou alguns Rapaz É loucura Nem eles mesmo sabem Aí o Lúcio Penta campeão do mundo Sai jogando ali O Lúcio Aí a bola sobra Com a equipe da Gol Que vai embora ali Pelo meio O toque lá na frente A bola vai passando De pé em pé Vem chegando o time da Gol Boa bola Olha o Petkovic Chegada aí do Petkovic O jogo tá parado O jogo tá parado aí O jogo tá parado aqui Posse de bola Pra equipe Da Gol O juiz tá marcando É pênalti né Ademar? Tem impressão que ele marcou pênalti Tá marcado pênalti Tá frio aqui Até agora ninguém sabe E quem vai bater é o Irajá Irajá é o organizador da competição É pênalti mesmo É o Irajá que tá com a bola? É ele mesmo Camisa número 7 Irajá tem a chance De abrir o placar Aqui do estádio Newton Santos Pode abrir o marcador A equipe da Gol Com o organizador da competição Aí o Irajá abriu Marca de 7 minutos aqui Desse primeiro tempo Vou ser ligado na TV Assembleia Galera ligada também Através Do Youtube do canal Esporte Mais TV Já autorizado Vai pra bola Irajá Pé direito Bateu Gol Do time da Gol Irajá cobrando pênalti Aos 8 minutos Do primeiro tempo Bateu o pênalti bem Bateu com categoria Você vai ver de novo Você vai ver na repetição Se liga aí Na cobrança Irajá Olha só Deslocando o goleiro O goleiro foi pro lado Ele bateu pro outro Abriu o placar Aqui do estádio Newton Santos Agora Gol do Irajá Bela cobrança Reinaldo 1 para a equipe Para a equipe da Gol 0 para a equipe da Azul Bateu bem o Irajá Mas destacar em primeiro lugar Também a bela jogada Do Petkovic Ele não foi fominha Ele pegou Segurou Esperou Passagem E fez o toque ali E teve Teve o pênalti marcado Aí o Irajá Ele bateu Tirou totalmente do goleiro Vamos agora ver Se o time de Azul Vai se sair Na partida É mas jogar do lado Do Petkovic Até eu Até eu farei o gol Viu Reinaldo Vem bola com a equipe do Equipe da Azul Que vai sair jogando aqui Pela ponta Esquerda Orlan Vamos focar No nosso trabalho aqui Viu Bola com a equipe da Azul A bola lá na frente Pro Reinaldo O goleiro pega 1 a 0 O placar do jogo Gol marcado Aos 8 minutos De pênalti Pênalti batido Pelo Irajá Abreu O dono da festa Abriu o placar Aqui no primeiro tempo Aí você vai se ligando E vai acompanhando Na tela da TV Assembleia No canal Esporte Mais TV No Youtube Até agora aqui Passamos da marca De 9 minutos Falta muitas informações Aqui Vou pedir pro Ademar Ficar ligado aí Em relação a nomes De jogadores Os nomes não chegam Tem alguns jogadores Que não são tão conhecidos Aí fica difícil Da gente adivinhar Aí a bola vem Com a equipe da Gol O pessoal trouxe aqui Uma escalação pra gente Mas sem numeração Aí fica difícil né Reinaldo É a mesma coisa que nada Aí a bola lá na frente A bola pro Reinaldo Esticou lá pro artilheiro Que brilhou Com a camisa do Galo Aproveitar Mandar um abraço Aqui pro Edson Reis Lá do GE Tocantins Ele que É torcedor da equipe do Galo E com certeza Já vibrou muito Com os gols aí Do Reinaldo E Companhia Limitada Aí o time da Gol Fica tocando a bola De pé em pé A bola passa lá Pelo esquerdinho Esse esquerdinho aí Que brilhou com a camisa Do São Caetano Esquerdinho Aí vem pro jogo Domina lá a equipe da Gol Vence por 1x0 O gol do Irajá Aí vem a bola lá na frente Chega a equipe da Gol Trabalhou o Cafu A bola vai passando Pro Petkovic Tem a chance do gol Petkovic Voltou o chute pra fora Cafu errou o gol O capitão do Penta recebeu Olha essa Ele recebeu na marca do pênalti Bateu pra fora Que chance teve pra fazer o segundo gol A equipe A equipe da Gol Que chance errou ali o O Cafu Que coisa hein Reinaldo Santarém É como ele é zagueiro né Orlan Aí às vezes Joga ali um pouco como Tava jogando de zagueiro né Mas é um grande lateral Ele pegou Ele tentou tirar de primeira né Mas a bola pegou mal no pé dele E tem ataque aí Olha o time da Azul chegando Olha o cruzamento A bola vai ficar de graça Lembrando que o Cafu Brilhou anos e anos Na lateral direita Da seleção brasileira Lembrando que foi o capitão do Penta O último capitão brasileiro A levantar a taça De campeão da Copa do Mundo E aí Essa bola Era só fazer Mas Como o Cafu já brilhou Já fez sua parte no futebol Hoje é só festa Vai passar batido Mas essa bola que deu o Petcovide Meu amigo Eu continuo dizendo Reinaldo Uma bola dessa Eu não errava não Passamos aqui de 11 minutos Embora a equipe da Equipe da Azul O time da Azul desce A bola vem aqui na esquerda Vai chegando aqui no Rogerinho Tem a chance do gol Chance do gol de empate Tá na cara do gol Natanzinho Ele limpou a jogada Natanzinho Tem a chance Bateu o espalma O goleiro Voltou Olha a bola pro Reinaldo Reinaldo dominou Rolou pra fazer Natanzinho Gol Do time Da Azul Aos 12 minutos Desse primeiro tempo Empata o jogo Aqui no Newton Santos Natanzinho Vamos ver de novo A batida A jogada Olha só o Reinaldo Ajeitou Só rolou E falou Faz Natanzinho Ele encheu o pé E mandou pro fundo do gol Empata o jogo Aqui no Newton Santos Tudo igual Um a um Um pra equipe da Gol Um também pra equipe da Azul Natanzinho sabe fazer gol Mas uma bola dessa hein Reinaldo É Todo Reinaldo é craque né Orlan Primeiro Você vê ali Que ele usou a experiência Eu achava que ele ia colocar um calcanhar Mas não Ele rolou Ele falou Não meu filho Pega aqui Faz Mandou ali O Natanzinho Pegou de primeiro Não tinha também como desperdiçar Uma chance dessa né Orlan Pelo pé De um craque Reinaldo Aí vem de novo a equipe A equipe da Azul Aí chega a defesa e corta Aí o Cafu vai sair jogando Vai sair jogando pro Petkovic Quem não lembra do Petkovic Principalmente o Flamenguista O Vascaíno Lembra lá naquele campeonato Carioca Que o Petkovic fez Já nos acréscimos Aquele gol Você como um bom Vascaíno Eu tenho certeza Que você não Não esquece disso Reinaldo Santarém Aquele gol Que deu mais um título Pro Flamengo Aquela bola praticamente colocada com a mão Cobrança Do Petkovic No gol Estava o goleiro Elton Já já o Reinaldo fala Porque desce a equipe da Azul Aí a abertura de bola Vem pro jogo Tentativa de jogada Lá pelo Alex Dias Tenta o lance individual Lá vai chegar Pra fazer o corte Vai sair jogando Lá na esquerda O time Dá gol Eu tenho certeza Que você não esquece Daquele gol Viu Reinaldo É Orlan Não só eu Como muitos Vascaínos Aquilo ali foi Uma obra-prima Do futebol Que hoje tem guardado Até na galeria Dos flamenguistas É verdade Olha só que jogada Olha Na repetição aí Pra você conferir Olha essa jogada Rapaz Jogada de craque Aí desce Sai jogando A equipe A equipe da Gol Vai sair jogando Vai lá na frente Tem a chance do gol Tá na grande área Pro Cafu A bola sobrou Bate pra fora O chute do Petkovic Dessa vez Foi o Pet que errou A chance foi boa A bola foi batida pra fora Não foi o Pet não Quem bateu pra fora Essa bola Não foi o Pet não Foi ele? Foi Orlan E só um detalhe Você sabia que o Petkovic Três vezes ganhou O troféu de bola de prata E ídolo do Vitória Tem moral o cara? De sobra Tem moral Com a camisa do Flamengo Com a camisa do Vitória Ele que brilhou bastante Com a camisa da sua seleção Também né A antiga Iugoslávia Que depois Se transformou Virando a Sérvia Petkovic Que fez muita história Com o futebol Também é um grande comentarista Aí a bola com o Reinaldo Tentou o drible Tentou a jogada individual E perdeu A bola sobra lá Com a equipe Da Azul Na entrada da grande área Olha o Natanzinho Buscando o gol da virada Aí o Rogerinho Tá na grande área Bateu pro gol Que chance o Rogerinho Que jogada do Rogerinho Você vai ver de novo na repetição Veja aí Ele levou pro pé direito Encheu o pé Bateu o goleiro Espaula A bola vai pra fora Jogadaça da equipe da Azul Tudo igual Tá empatado o jogo Aqui no estádio Newton Santos Noite de festa Noite de futebol Você ligado Você acompanhando Aqui Na tela Do Esporte Mais TV No YouTube Na TV Assembleia E vamos juntos Aí a bola vem Com a equipe da Azul Aí trabalhou de novo Tá na entrada da grande área A defesa da gol Já fez o corte Vai sair jogando aí Com o Petkovic Olha o Petkovic Tentou um três dedos Lá na frente A bola muito comprida Vai sair do gol lá Tranquilo O goleiro Igor Vai ficar com a bola E vai sair jogando Ali do lado esquerdo Orlan Diga Demar E o detalhe é o seguinte Com esse gol Que o Natanzinho Fez aí É certeza Que vai ter que acabar Essa noite né Ah vai O Natanzinho Que tem essa música aí Como uma das suas principais Natanzinho Que é um grande artista brasileiro Desce pro jogo A equipe da Azul Tá chegando na grande área O cruzamento Pega o goleiro Faz a defesa aí O goleiro da equipe Da equipe da gol O goleirão Pega a bola lá O Hércules E já sai jogando Diga Reinaldo Você falou aí Do Natanzinho Uma amiga minha Pediu que eu entrasse Em contato com ele Pra falar que por favor Não se machuca Que tem show essa noite Que tal Orlan É Daí pra lá hein Reinaldo Daqui a pouquinho Lembrando que Como eu já falei agora há pouco Será um show aqui Ao lado Do estádio Newton Santos No estacionamento né O show Do Henrique Juliano Em casa né Uma grande festa E o Natanzinho Estará lá nesse evento Inclusive Esperava-se o Henrique Da dupla Henrique Juliano Nessa partida Que eu não sei se ele tá no banco Se ele vai entrar A escalação não chegou pra gente Mas esperava-se muito Apesar que eles tem O show daqui a pouquinho Aqui do lado Aqui no estacionamento Do estádio Newton Santos Aí a bola vem pro Rogerinho Dominou com categoria Aí o Rogerinho Pode fazer o gol da virada Não Marcar impedimento rapaz Não pode marcar impedimento Numa jogada do Rogerinho não Claro que não Claro que não Aí estraga a festa Inclusive o torcedor Tá variando Afinal de contas Ele tá dando um show Rogerinho tá dando um show Dentro das suas possibilidades Um a um É o placar entre As equipes azul E gol Pois é Não pode estragar a festa Do Rogerinho Inclusive A galera na arquibancada Que vai o legal Olha o time da gol Chegando Impedimento do Cafu Ele iria errar Porque o goleiro pegou Mas Marcado o impedimento Lembrando que aqui É jogo de festa Como eu falei com o Ademar Aqui Rinaldo Esse lance aí do Rogerinho Deixar o Rogerinho Fazer o gol Né cara Não precisa levar Tudo tão a sério Assim né Não A galera foi a loucura Né Orlan Esperando né Toda vez que ele toca Na bola é isso Olha Como é agora A galera vai a loucura Torcendo ali pelo Rogerinho E o Abdo E o Abdo Deveria fazer Aquela forma legal Né Vamos deixar aí E tal Mas vamos ver Ele vai deixar o Deleander Nesse jogo Eu acredito Olha o Natanzinho De novo Tem a chance do segundo Bateu na trave Natanzinho O Natanzinho É bom de bola Rapaz Ele dominou Pé direito na bola Tá vestindo a 10 O time da Azul A bola deixou a trave E foi pra fora A bola batida Foi embora Pela linha de fundo Na chegada Da equipe da Azul Natanzinho Que fez o gol De empate Da equipe da Azul O Irajá Abriu o placar Pra equipe da Gol A equipe da Azul Empatou com o Natanzinho Aí vai embora Vem de novo O time O time da Gol Desce lá Pelo lado esquerdo A bola chega No Petkovic Aí vai sobrando Lá atrás De graça Pra equipe da Azul Aqui passamos De 18 minutos Pra você que tá chegando Agora Você chegando Aqui na TV Assembleia Seja bem-vindo Essa é a sexta edição Do Futebol Solidário Do Tocantins Jogo beneficente Arrecadando alimentos Arrecadando alimentos Arrecadando roupas Pra quem precisa Pra ajudar o próximo Aí desce pro jogo Vem a equipe da Azul Boa bola Pro Natanzinho O homem do gol Da equipe da Azul Ele driblou Legal Passou Natanzinho Cruzou até a chance A bola passa Na pequena área Passa lá do outro lado Aí chegou lá o Giovani A bola viajou Viajou de graça Pro goleiro Diga Ademar Já que você falou aí A recadação de alimentos Olha que beleza A os cem mil toneladas Que a organização Esperava através do Irajá Foi batida Graças a Deus Realmente todo mundo Chegou Colaborou É claro que o jogo Tá meio magro Apenas um a um Mas os alimentos Goleada Goleada total Já que mais de cem toneladas De alimentos Foram arrecadados Até agora E tem gente Doando mais Tomara que isso Aconteça sempre Olha o Rogerinho Aqui do lado esquerdo Chegou a equipe da Azul Lado esquerdo Pro Rogerinho Ele vai tentar O drible ali Pelo lado esquerdo Ainda ele Caiu o Rogerinho A galera queria que Marcasse pênalti E vai embora O time da Gol Vai embora aqui do lado Com o Eduardo Vai partir pra cima Do marcador Cabeça número 23 aí da Não é o Eduardo Que é o 23 aí Da Gol Aí Reinaldo Você tem aí Já já o Reinaldo Traz pra nós A escalação aqui A informação Aí o Petkovic Limpou a jogada Vai fazer o dele Petkovic Levou pro pé canhoto Bateu pro gol Petkovic Gol Da equipe da Gol Gol do time da Gol Faz o segundo gol E quem fez Petkovic Número 10 Com categoria Levou pro pé esquerdo Bateu forte O goleirão Olhou a bola Passou e foi pro fundo do gol Pra marcar o segundo gol É a equipe da Gol Petkovic Camisa 10 Esse sabe o caminho do gol Tá 2 a 1 Reinaldo Santarém A grande verdade é essa Orlan O Petkovic já deveria ter feito uns 4 gols ali Mas ele tava servindo os companheiros Aí ele falou consigo assim Ah você não quer fazer? Pois eu vou lá e vou fazer E pegou e mandou a bola pro fundo da rede Cortou legal o goleiro O goleiro nem se mexeu Mas ele é assim mesmo Na coletiva por exemplo Todo mundo Cafu Rocha Falando pra Ele participar da coletiva E ele ficou no que tá Eu não vou falar não Eu não vou falar não Aí no final ele resolveu também Falar na coletiva Então agora no jogo a mesma coisa Dando bola pra uns outros fazerem Fizeram e foi lá e fez Aí vem a equipe da Azul O cruzamento A bola viajou Tá na grande área Tem a chance aí pela esquerda Opa Pênalti Tá levando a sério o Rodrigo O André Rocha O André Rodrigo Rocha O árbitro do jogo Veja aí o lance A jogada A jogada E o pênalti Tá assinalado o pênalti pra equipe Pênalti em cima do esquerdinha Pênalti pra equipe da Azul Tem a chance de empatar o jogo Aqui no estádio Newton Santos Portanto O árbitro André Rocha Tá levando tão a sério Que deu o cartão amarelo aí Pro Amaral Viu Ademar É o Amaral chegou cometendo o pênalti O árbitro pertinho do lance Ali o Rocha O André O grande André E acabou marcando a penalidade máxima E tá levando a sério Tá marcando impedimento Marcando as faltas direitinho Até cartão amarelo Passamos da marca de 22 minutos Vai empatar o jogo agora a equipe da Azul Vamos ver O time da Azul tem a chance do gol de empate Quem vai bater? Quem vai cobrar? Rogerinho O R9 Vestindo a camisa 25 Marca de 23 minutos Deixaram o Rogerinho pra fazer a cobrança Vamos acompanhar a cobrança de pênalti pra equipe da Azul Pra tentar o gol de empate Aí o árbitro André Rocha Olhando ali a área Eu tô achando que o André Rocha e os seus auxiliares Estão levando muito a sério Pênalti pra equipe da Azul Vai bater o Rogerinho Já autorizado Pé direito O Rogerinho Gol Da Azul Gol do time da Azul Gol de Rogerinho De novo pra você curtir Cobrando o pênalti O goleiro caiu pro lado direito Nem caiu, né? Deixou a bola passar do lado esquerdo Tá tudo igual Tá empatado o jogo Rogerinho Camisa Número 25 Marca o segundo gol Agora tá tudo igual Tá 2x2 Reinaldo Santarém Teve já 3 chances ali O Rogerinho O goleiro defendeu E tá aí, ó Eu falei Eu disse que ele ia deixar o dele E a torcida ali Orlan Aplaudiu de pé O Rogerinho Orlan Que é exemplo Pra muita gente Não só pelo gol Não só pelo gol Pela maneira que ele cobrou a falta Deixou todo mundo aqui bobo O que que ele vai fazer ali? Rapaz Não tinha goleiro que pegasse a bola Jogou o goleiro pra um lado E jogou a bola no outro Ah, brincadeira um trem desse, hein? É Parabéns, Rogerinho É, o Rogerinho ali com toda a sua limitação Mas mostrando Que o homem é forte, né? Jogando com muletas, né? O Rogerinho aí fez o gol de empate Da equipe da Azul Placar de 2x2 Tá tudo igual aqui no Newton Santos Pra você acompanhando Você chegando aqui através Da TV Assembleia Você ligado através do canal no YouTube Esporte Mais TV Vamos juntos É só o primeiro tempo Passamos aqui de 24 minutos É falta Falta pra equipe da Azul Já que o André Rocha tá marcando toda a falta Essa aí foi falta clara Falta pra equipe Da Azul Falta pra equipe azul Cobrar aqui pelo lado esquerdo Aqui o duelo de companhias, né? Duelo da equipe da Azul Contra a equipe da Gol No estádio Newton Santos Essa é a sexta edição Do futebol solidário do Tocantins Jogo bem eficiente Você ligado Você curtindo Aqui na tela da TV Assembleia Aí vai embora A equipe da Azul Caiu lá o jogador da equipe A equipe da Azul tá no chão lá O camisa de número 20 Daqui a pouco a gente vai tentar identificar Quem que é esse camisa 20 aí Da equipe da Azul Aí a bola pro Esquerdinha Aí a bola vem do outro lado aqui Bola pro Sandro Irochi O cruzamento vai pro goleiro Lembrando que o Sandro Irochi Brilhou com a camisa do São Paulo Diga, Ademar Olha, no jogo A ex-deputada Luana Está realmente aqui Vai participar do jogo pela equipe da Azul E aqui já passamos de 25 Chegando a 26 minutos Vai embora A equipe da Gol Bola na área Vai pintar o gol Cafu bateu pro gol Pra fora Cafu Aí a jogada pelo lado esquerdo Cafu teve a chance Bateu na saída do goleiro A bola foi pra fora A chance do gol de De marcar o terceiro gol Já que a equipe da Gol saiu na frente A bola foi desviada Tem escanteio O próprio Cafu Vai lá pra fazer a cobrança O jogo tá bom O jogo tá movimentado Passamos aqui de 26 minutos Pra você que tá em casa Acompanhando Claro, com certeza Curtindo o grande jogo Cruzamento A bola viajou Tá na grande área Tá parado o jogo? Não Sai jogando A equipe da Azul Vai embora É só o primeiro tempo de jogo Pra você que tá ligado Na TV Assembleia Você que tá chegando agora Você no nosso canal Esporte Mais TV No YouTube Você que tá acompanhando a gente aqui Muito obrigado Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Josivan Cantuário Tá curtindo aqui a nossa transmissão Tá ligado com a gente Tá mandando um recadinho aqui Já já eu falo Vem pro jogo aqui Bola do lado esquerdo Toca do Alex Dias Pro Rogerinho Tem a chance Era pro Reinaldo Tira a defesa Sai jogando Abraço aqui pro Josivan Tá dizendo que esse gol Que o Cafu perdeu aí Até ele fazia, né? Josivan Tá curtindo a gente lá em Luzimangues Tá dizendo que o Pet brilhou muito Com a cabeça do Flamengo Inclusive Os vascaínos Não gostam nem de lembrar do Pet Quando jogava com a camisa do Do Flamengo Né, Reinaldo? É, a grande verdade é essa, né, Orlan? Mas ali ele deveria ter usado A experiência que o Reinaldo usou ali O time de azul, né? Ter calma ali na área E tentar cortar Mas ele pegou de primeiro E bateu no contrapé E a bola foi Saiu, tirou toda do goleiro E saiu pra fora, né, Orlan? Aí a bola com a equipe da azul Aí o esquerdinha De novo pro Rogerinho Rogerinho O lançamento é pro Reinaldo Ter a chance Reinaldo Protegeu o goleiro A bola vai embora Deixa eu passar aqui no chat A galera participando A galera interagindo Deixa eu mandar um abraço aqui Pro meu amigo Wendel Toda a equipe E o pessoal do Tocantinense Mil Grau Fazendo um grande trabalho Nas redes sociais Tá acompanhando a gente Grande abraço aí pra Andréia Barreira Tá acompanhando aqui A nossa transmissão Rafael Bezerra Meu amigo palmeirense Rafael Bezerra Tá em Porto Nacional Curtindo aqui a nossa transmissão Um grande abraço, Rafael Aí chegou a equipe da Gol Tem a chance do terceiro gol O cruzamento Opa! Furou na hora da conclusão Era o Cafu, né? Cafu que tava lá nessa jogada O Cafu de novo Perdendo a chance 28 minutos Deixa eu mandar mais abraço aqui O Breninho tá ligado com a gente Tem também aqui o Carlos Carlão, Carlão tá ligado Rapaziada aí Curtindo aqui a nossa transmissão Você que tá chegando agora Muito obrigado a todos pela audiência Galera também curtindo Através da TV Assembleia Canal Sinal Aberto Pra você curtir Aí pelo lado esquerdo Desce a equipe da Azul Lá do direito, né? Campo de defesa Sai jogando Lá atrás Vai tocando a bola Aí o Sandro Irochi Deixa lá atrás A equipe Da Gol recupera Bola pro Cafu Tem a chance de novo Cafu, hein? Cafu bateu pro gol Dessa vez ele fez Gol Do time da Gol Cafu Camisa 2 O capitão do Penta Marca o terceiro gol Aqui no estádio Newton Santos Você vai ver de novo Essa tava fácil O Cafu dominou Pé direito com categoria Bateu no canto direito E marca o terceiro gol Da equipe da Gol Agora aqui no estádio Newton Santos A equipe da Gol A equipe da Gol Tem três Dois Pra equipe da Azul Reinaldo Santarém É, no lance anterior O Cafu já tinha cantado O gol, né? E agora teve a chance E foi lá e matou Legal, né? Ele que jogou em grandes equipes O Cafu como São Paulo Mila Roma Real Zaragoga Juventus Palmeiras Tá aí agora Marcando presença E deixou dele, Orlan E olha o time da Azul Chegando Cruzamento A bola tá viva Lá na grande área Tem a chance do gol Reinaldo Tá na grande área Brigou lá o Natanzinho Brigou pela bola A bola vai sobrar Brigou de novo o Rogerinho Briga muito Esse Rogerinho Ele já deixou o dele, hein? E agora o jogo tá parado O jogo tá parado Aí o André Rocha Para Marca falta É falta pra equipe da Gol Passamos de 30 minutos Restando aí cerca de 15 minutos Pra terminar o primeiro tempo Só um detalhe, Orlan Que eu acho interessante também Toda a falta que o hábito marca O Amaral vai pra cima do hábito reclamar, viu? E ele já tem amarelo, Orlan E ele tá levando esse jogo A sério, viu, Orlan? Mas isso faz parte do histórico dele, né? Um outro detalhe É que na hora do gol Que o Cafu fez O Rogerinho Mesmo sendo adversário Foi lá e deu um abraço No Cafu Enquanto o jogo tá parado O Cafu sai aqui Pra dar foto com o pessoal Isso Isso aqui é Você tá vendo? Aí, vamos pro jogo O jogo tá bom aqui, né? Passamos de 30 minutos Você vai vendo aí Na nossa imagem aberta Você viu aí Muita gente presente Essa noite aqui Pra prestigiar esse grande jogo É o sexto futebol solidário Do Tocantins Você vai acompanhando Através da TV Assembleia E a galera ligada também Através do YouTube Esporte Mais TV Olha a jogada do Cafu, hein? Tentou uma jogada de efeito ali O Cafu Aí na sequência Com falta Tá marcada a falta Eu tô falando A galera da arbitragem Tá levando a sério Tá marcando tudo Tudo, tudo, tudo Em cima do lance Não tá deixando passar nada Aí a bola vem com a equipe da Azul Sandri Roche deixou Aí o Domino vai embora Aqui pelo lado esquerdo O time da Azul Quem é essa camisa 21 da Azul aí, Reinaldo? Descobre pra mim, por favor Que até agora ali Acho que o Ademar Tá muito ocupado ali Se tratando Que tem muita gente Na sua frente, né Ademar? Difícil de chegar nas pessoas Difícil até de identificar Quem são o pessoal dos times, né? Vamos tentar nos virar por aqui Diga É, não é fácil não, viu? Mas vou ver alguém aqui da Azul Que quer saber o 21, não é isso? Isso E aqui o jogo já tá parado Diga Aí o jogo tá parado aí A jogada do Cafu Aí a bola sobra com a equipe da Azul Vai embora do lado direito lá com o Reinaldo Ainda o Reinaldo Tenta uma jogada O chará do nosso Reinaldo Santarém O Reinaldo do Galo Da seleção brasileira Não conseguiu passar pela marcação Aí o Petkovic Aí vem ele Petkovic Dominou Já deixou na esquerda O Cafuta na área Tem a chance do gol A bola tocada por gol A bola vai pra fora Grande chegada da equipe da Gol Veja de novo No levantamento Veja aí A bola foi tocada direto Pela linha de fundo 3x2 é o placar do jogo 3x2 aqui no primeiro tempo Passamos de 33 minutos Lembrando que os gols da equipe da Azul Marcados Pelo Natanzinho e pelo Rogerinho Já já o Ademar informa Porque aqui desce a equipe da Azul Aí o Rogerinho Lembrando que os gols da equipe da Gol Marcados pelo Cafu Petkovic e Irajá 3x2 Diga, Ademar Já já Porque aí o Natanzinho vem com a bola 21 é o Maílson É daqui mesmo Ah, é o Maílson Maílson Tocantinense Ele que brilhou Com a camisa Da Chapecoense Inclusive, né Maílson É mais um Tocantinense Mais um Tocantinense Vencedor no futebol Outra coisa, viu Arnão É a qualidade do jogo Nos jogos anteriores A gente via que tinha atleta Que entrava pelo nome É, por aqui a sua posição Mas que não jogava praticamente nada Pelo menos neste primeiro tempo Você vê que não tem nenhum povo jogando aí Você não viu ninguém pisando na bola Tropeçando, né Tá jogo, jogo de qualidade Realmente até agora É verdade Só faltou um pouquinho Se tratando Porque, até porque Essa nossa transmissão É a transmissão oficial do evento, né É uma transmissão oficial Através da televisão da TV Assembleia E do canal Esporte Mais TV A gente que foi convidado Pra fazer essa transmissão aqui Através do Ademar Costa Só faltou um pouquinho O pessoal lembrar Que a imprensa precisa dos nomes Ninguém adivinha, né Apesar que tem muitos jogadores famosos aí Mas tem muitos que a gente não consegue Identificar a distância, né Ademar Vem o Cafu Cafu tem a chance do gol Tá na grande área Vai marcar mais um Rolou pra trás Vai passando A bola vai sair Chega lá a defesa Pra fazer o corte O jogo tá parado ali Lembrando que Pois é, faltou, Hernan Justamente essa parte aí A parte de facilitar A entrada de quem tá fazendo a transmissão Andar trancando algumas portas Alguns portões A gente tinha que dar a volta E não é bem assim Você tem que Faltou só isso aí O resto tá Está pintado Maravilhoso O nível tá legal Muita gente Não tem jeito de organizar tudo Realmente 100% Mas o importante É que os alimentos Foram arrecadados O jogo tá de qualidade Agora Faltou essa coisinha De fazer a relação De quem jogar Passar pra imprensa Porque afinal de contas É um jogo que está sendo transmitido Ao vivo Pela TV Assembleia Então fica Esse registro Quem sabe Para o próximo O sétimo Agora Essa falha Não aconteça mais Muito bem Aqui passamos De 35 minutos Galera ligada Através da TV Assembleia Em Araguaína Canal 13.2 Araguatins No canal 13.2 Em Dianópolis 51.2 Gurupi 13.2 Em Palmas 10.2 Em Paraíso 5.2 Na cidade de Porto 38.2 E em Tocantinópolis Canal 13.1 Aí a falta de ataque O jogo já tá parado Aqui no estádio Newton Santos 36 minutos Primeiro tempo 3 pra equipe da Gol 2 pra equipe da Azul E o jogo E o jogo Reinaldo Santarém Olha o jogo Começou As equipes Estudando Logo depois Teve o pênalti Convertido Pelo Irajá E teve o time da Azul Que fez ali na frente Com uma bela jogada Do Reinaldo O Natanzinho colocou Mas agora tem o jogo Olha o contra Olha chegando A equipe Tem a chance do gol Olha o Cafu A bola batida Gol Do time da Gol Cafu Número 2 Aos 36 minutos Pra marcar o quarto gol Da equipe da Gol Você vai ver de novo Ele recebeu Entrou de frente Pro goleiro Deu um drible No goleiro Mandou pro fundo do gol E marca Marca mais um Marca o quarto gol Da equipe da Gol Agora 4 pra Gol 2 Pro time da Azul Reinaldo Muito legal Golaço ali Que o Cafu Marcou agora No contra-ataque Saiu ali da lateral E agora tá no ataque Né Orlo Ali tem um jogador Que tá mudando de posição E agora foi muito legal Essa atitude Ele foi ali Com as crianças Todo mundo tirando foto Ali com ele Deixando ele legal Deixando a sua marca Aí A galera que acompanha Ele há muito tempo Essa juventude nova Aí que tá aprendendo A gostar do esporte Do futebol Foi lá ver seu ídolo O Cafu Muito gente boa A gente tirando foto Com ele ali Tá aí então Deixou aí Agora tá com dois gols Na partida Orlan Muito bem Cafu no começo Perdeu alguns gols E agora O homem começou A fazer gols Hein Andemar Costa Pois é O Irajá deixou o gramado Entrou o deputado federal Felipe Martins Felipe Martins Entrou O jogo O nove Entrou com a camisa nove Felipe Martins Deputado federal No lugar Do Irajá Que é o dono da festa Muito bem Quatro a dois É o placar do jogo Para a equipe da gol Sobre a equipe da azul Aqui no Newton Santos É uma partida Festiva Jogo beneficente Sexto futebol solidário Do Tocantins Aqui já chegamos A marca de trinta e oito minutos Lembrando que cada tempo Teremos quarenta e cinco minutos cada O pessoal da arbitragem Inclusive agora Tá pedindo pro pessoal Saia daí O certo seria Né Andemar Era não ter deixado Esse tanto de gente Na beira do gramado Até porque Claro que a galera Vai querer entrar E vai querer tirar foto Com seus ídolos Pois é E o detalhe Tá mandando o pessoal Afastar É não tem jeito Com esse tanto de gente aqui Não tem não É aquilo que você falou A arbitragem Tá levando a sério A sério mesmo E é um jogo festígio Não tem jeito Entendeu? Não tem Não tem jeito de corrigir Todo mundo Tirar todo de jeito daqui Não tem como Entendeu? É tem que a arbitragem Entrar também na festa Infelizmente Infelizmente é isso Né? Fazer o quê? E aí o jogo ainda parado 4 a 2 é o placar do jogo 4 a 2 para a equipe da gol Que criou bem mais chances Né Reinaldo? É Tá justo Orlan Tá justo E é claro que O Cafu avançou por ali Uma bela jogada também O Petkovic Que tá um pouco agora sumido do jogo Viu Orlan? Mas as chances que ele tinha Ele distribuía a bola Para os companheiros E pegou E marcou também Deixou seu gol Né? Mas agora deve aparecer mais Para esse jogo E quem sabe Engolar Porque tá tendo várias chances O time da gol Né? Vamos ver agora A bola vai sobrar Número 20 O driblou É a sexta edição Desce a equipe da azul Para o Rogerinho Aí a jogada vem pela direita Olha o time da azul chegando Aí o Folha Cruzamento Aí a bola ficou na grande área Cruzamento A bola passa pelo Natanzinho Vai pela linha de fundo Quem tá em campo Pela equipe aí Da gol Né? A Luana Ribeiro Luana Ribeiro Que tá vestindo a camisa 19, né Ademar? É, 19 Luana Rapaz, tá difícil Ninguém nem sabe Quem que é o goleiro Pode Acho que eu vou lá no goleiro Você vai atravessar o campo Vai no goleiro, né Ademar? Tá certo Aí a bola vem aqui Do lado esquerdo Aí o Petkovic Crack que sempre veste a 10 Onde passou Vestiu a 10 Aí a bola tocada Com a equipe O Luciano Domina pela equipe da gol É interessante, Olan Também que Esse jogo não tá tendo falta, né? E muita gente queria ver O Petkovic Mandar aquela falta, né? No ângulo ali Quem sabe Pois é Seria interessante Ver o Petkovic Batendo uma falta Igual ele Fez a sua carreira Uma das suas marcas Registradas Em toda a sua carreira Foi a cobrança de falta, né? Aí a jogada Tentativa de jogada Da equipe da gol Perde a bola Já sai jogando O Natanzinho Lá do lado esquerdo Toca pro esquerdinha Vai embora O time da azul Placar de 4x2 Estamos no segundo tempo É uma transmissão Da TV Assembleia No canal Esporte Mais TV No YouTube Estamos juntos Você que tá chegando aí No canal pela primeira vez Aproveite Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Aí não Esquerdinha, né? A Esquerdinha aproveitou ali Deu um drible Na Luana Ribeiro Nem precisava, né, Reinaldo? Nem precisava Aí vem aqui na direita A bola vai chegar no Rogerinho Rogerinho que deixou dele, hein? O Petkovic deixou ele embora Aí o Rogerinho cruzou A bola passou Sobrou Tá na área Opa Tira lá A defesa tira A bola vai sair Passamos aqui de 4 minutos Placar continua o mesmo Do primeiro tempo 4x2 Pra equipe da gol Aí desce pro jogo Vai receber daqui O Esquerdinha Olha o levantamento Olha o cruzamento A bola ia passando lá Vai sair jogando A defesa Da gol Ademar Costa Só tira uma dúvida pra mim Essa camisa 3 aí Da equipe da Azul É o Heraldo, né, Ademar? Vai embora o time da Da gol Tem a chance do gol Vai marcar mais um É pro Cafu Tem a chance do gol, Cafu Vai entrar com a boletura Do Cafu Gol Do Cafu Gol do time da gol Cafu lateral Capitão do Penta Ele tá virando artilheira Aqui no estádio Newton Santos Olha aí Ele foi entrando Foi entrando Foi entrando E deixou a bola passar Sobre a linha E foi pro fundo do gol Cafu número 2 Pra festa da galera Marca o quinto gol Da equipe da gol Agora Cinco pra equipe da gol Dois Pra equipe da Azul Reinaldo Uma bela jogada aí Do meio de campo O jogador saiu tirando Todo mundo E deixou o Cafu ali Sozinho E ele acompanhou a jogada E foi até o final Né, Orlan? Ali tava fácil Ali até você fazia Orlan Tavares Será se fazia mesmo, Reinaldo? Será? Aí vai embora o time da Da Azul Tentando diminuir No placar aqui Cinco a dois Pra equipe da gol Tá virando goleado Em Ademar Costa Pois é Olha O Mazinho Deixou o campo O Raimundo Que é secretário De esporte municipal Está em campo Com a camisa 22 Olha ele na bola Ele tentou mais jogado O Raimundo E perdeu Raimundo com a camisa 22 Né? Isso Não, o Raimundo Tá em qual time mesmo Afinal, Ademar? Tá na gol Tá na gol Ah, na gol Então quem finalizou ali Foi o Folha O vereador, hein? É, o Folha também tá em jogo Muito bem Aí a bola vai passando lá Eu acho que esse goleiro aí É importado Ninguém sabe o nome dele? Que faz, hein? Nem os próprios times Aí a bola vem com Esquerdinha Esquerdinha que fez parte Daquele time histórico Lá da equipe do São Caetano Que foi vice-campeão Da Libertadores Foi vice-campeão brasileiro Fez história aqui no Brasil São Caetano E depois sumiu Vai ver o time da azul Natanzinho tem a chance Do gol Tocou Vai pintar o gol Natanzinho Gol Gol do time da gol Natanzinho de novo Ele é o segundo do Natanzinho Aqui no estádio Newton Santos Você vai ver de novo Ele entrou Dividiu com o goleiro Tocou pro gol A bola foi morrer No fundo da rede Pra diminuir aqui no estádio Newton Santos Natanzinho É o nome dele Marca o terceiro gol Da equipe da azul Agora Cinco para gol Três Pra equipe Da azul Reinaldo Santarém É o detalhe foi que o goleiro Saiu de primeira Em cima da jogada E o Natanzinho Acompanhou a bola E mandou Deu só aquele toque Sutil Na minha contagem Tem dois gols Do Natanzinho Se ele fizer o terceiro Qual é a música Que ele vai pedir Será se ele vai pedir aquela Como é que é Canta aí Tem que acabar essa noite Aí eu não vou fazer o resto não Tá aí o Reinaldo Santarém É melhor você continuar Comentando Viu Reinaldo Melhor você continuar Comentando aqui Deixa o Natanzinho Cantar lá Aí a bola com a equipe da azul Já passamos aqui De oito minutos No segundo tempo Cinco a três Pra equipe da gol O time da azul melhorou Tentativa A bola passa Virada de bola Aqui na direita Vai sobrar com o Rogerinho Rogerinho vem pro jogo Aí ele já dominou Bola na frente Tem a chance do gol A bola ajeitada Tira a defesa Rapaz eu gostaria De descobrir Quem é esse camisa sete Da equipe da azul Descobre aí pra nós Por favor Aí vai embora O time da golvinha Não vem mais Já passamos aqui De oito minutos Estamos no segundo tempo Aí domina o vereador Folha Toca lá na frente A bola com Esquerdinha Esquerdinha deixou Com Sandro Roche Recebeu de volta Toca lá na frente Tem a chance de mais um Boa jogada Tentativa de jogada Do Maílson Perde a bola Na sequência Sai jogando aí O time da O time da gol Sai jogando ali pelo meio Bruno Teles Mais um jogador Tocantinense aí O Josimundo Está na equipe azul Com a camisa Número seis É Já tem gente cansando Aqui saindo Parece que a Luana Como é que é o nome? Também vai sair Como é que chama o vereador lá Deixa o vereador lá Que entrou Josimundo Josimundo Ah beleza Vem o time da gol Cruzamento A bola viajou Olha o goleirão aí O goleirão que ninguém Descobriu o nome dele Aí vai embora o time da Azul Aqui na direita Vinha né Não vem mais Aí toma a frente dele Aí o Raimundo hein Olha o Raimundo O secretário aqui do Da Fundesportes da capital Perdeu a bola pro Rogerinho Olha de novo o Raimundo Rapaz o Raimundo derrubou o Rogerinho Ademar Costa Aí não pode Aí não pode O secretário da Fundesportes Pois é Aí não pode Aí é falta dupla Aí derrubou o Rogerinho Rogerinho já se levantou ali Que coisa Reinaldo Santarém Tá de brincadeira O Raimundo também hein E o Rogerinho Fez uma bela recuperação Ali de bola Ficou em cima Acompanhando a jogada Até o final E sofreu a fada Ô Raimundo Vamos com calma Raimundo Raimundo Faz isso não moço Faz isso com o Rogerinho não Já passamos aqui de 10 minutos Estamos no segundo tempo Estádio Newton Santos Falta pra equipe da Azul Aí vai levantar a bola Vem pra área Bola pra equipe da Azul Levanta a meta A bola viajou Sai do gol goleiro A bola ficou lá Não saiu Tá valendo Ainda a equipe da Azul Tá valendo tudo isso aí Na linha de fundo Boa bola Tem a chance do gol A bola batida Gol Da equipe da Azul Paulo Mourão hein Paulo Mourão sabe fazer gols Manda pro fundo da rede Diminui aqui no estádio Newton Santos Aí a bola foi batida pro gol Indefensável pro goleiro Paulo Mourão você vai vendo aí A comemoração do camisa 7 Da equipe da Azul Todos os jogadores comemorando E você vai vendo aí na sua tela O Paulo Mourão Ele que marcou o quarto gol Da equipe da Azul Reinaldo É o detalhe É a calma né A precisão ali que tem Quando chega na área Às vezes você vê esses jogadores Novinho que pega a bola E vai chutando Desperdiça a chance Chuta pra fora Manda dois metros longe do estádio Mas ali ele teve calma Cautela Parou Calculou Olhou e mandou pro fundo da rede Olha lá Pois é Lembrando que a equipe A equipe da Azul Deu uma encostada aí hein Chegou a estar 5 a 2 Pra equipe da Gol O time da Azul melhorou Vem chegada aqui A bola vai direto Pela linha de fundo Já passamos aqui da marca De 12 minutos Segundo tempo Estádio Newton Santos Aí tenta descer Tenta chegar A equipe da Azul Tem a chance do gol Espalma o goleiro Pegou Vai soltando ali Vai voltando Pega de volta Pega bem o goleiro Da equipe da Gol Já põe a bola em jogo Já passamos aqui De 12 minutos Aí o Petkovic Estava sumido Mas voltou ao jogo Aí a bola vai sobrando Aqui do lado esquerdo Desce o time da Gol Passamos de 12 minutos Lembrando que o primeiro tempo Estava marcado Pra acontecer 45 minutos Ademar Mas não foi 45 hein Chegou aos 45 minutos Diminuiu Diminuiu um pouco Deixa eu falar aqui Com o Rogerinho Que está deixando Fala aí O jogo Está dando aqui ao torta Rogerinho Foi lá e deixou o seu né É Brilho Gostaria de agradecer A todo mundo Ao senador Iraja Essa linda festa E jogar com essa esfera É fácil demais né Fiz gol Dei passe Mas que valeu O público que compareceu E a causa nobre Que a gente fez Explica ali a cobrança Daquele pento Você enganou o cara Fizou pro lado Bateu pra outro Ali ele não tem o pé de apoio Pra ver né Então fica fácil né É só jogar do lado Tá gostando da festa Pra caramba Segundo ano que eu estou aqui Espero ano que vem Retornar de novo Parabéns pela sua Força de vontade Pela sua presença Muito obrigado hein Valeu E o Rogerinho falando aqui Pra TV Assembleia também E pra o canal do YouTube Esporte Mais TV Muito bem Rogerinho que foi Um dos principais jogadores Nesse primeiro tempo Um das principais atrações Do jogo né Reinaldo Com certeza né E agora tá tendo Uma falta ali marcada O que o hábito deu Eu esperava que fosse Pro time da gol Ali nessa falta O Pé de Covite pegou a bola Todo mundo ficou na expectativa né Mas a bola rolou ali Ele deu o contrário Pro time de azul E segue o azul no ataque Olha o azul Aqui na direita Tem a chance de marcar O gol de empate hein A bola batida Espalma o goleiro A bola vai pra fora Na chegada Você vai ver de novo Na repetição Veja aí A batida pro gol O chute aí do vereador Folha Fez grande defesa O goleirão da equipe Da equipe da gol Ô Hernan Diga E o detalhe é o seguinte O Raimundo chegou aqui Pedindo o Tomás substituição Queria sair Uai já Aí ele falou Se não você não sai não Quer dizer o Tomás Quer garantir o emprego dele Não chefe Continua lá chefe Que faz hein Que resenha hein Aqui vale tudo Vale tudo Passamos aqui De 15 minutos Ademais é bom Você entrevistar aí O Raimundo E perguntar o que Que ele tentou fazer Com o Rogerinho Ali naquela jogada Viu Pois é Descobrir o que Que ele tentou fazer Aí a bola Vem com a equipe Da gol Passamos aqui De 15 minutos Estamos no segundo tempo 5 a 4 Ao placar do jogo A equipe da gol Vai vencendo Você vai se ligando Aqui na TV Assembleia No canal Esporte mais TV No Youtube Aí o time da gol Vem chegando O Petkovic Boa jogada Ainda ele Era pra receber de volta Mas a bola foi muito mal Devolvida ali pro Petkovic Você tem o tempo de jogo aí Ou não 15 minutos e meio 15 minutos e meio Estamos aqui no segundo tempo Rapaziada já quer o fim do jogo Ademais Não Os meninos estão querendo saber Que os meninos estão querendo ir embora Mas estão querendo esperar terminar o jogo Pra tirar aquela foto Com o seu artista preferido Então vão ter que esperar mais tempo É verdade Se der os 45 minutos Tem mais quase meia hora de jogo No segundo tempo Eu acho que não vai isso tudo não Também acho que não Primeiro tempo foi só 41 minutos Aí o Natanzinho Ele recebeu Tentativa de bola Pro Paulo Mourão Subiu a bandeira Paulo Mourão sempre ali Perto do gol ali Já fez o dele O homem tem Faro de gol É Ademais É Ele leva jeito né Ele leva jeito Tá lá perto do bando sempre E poderá chegar mais vezes Olha o time da gol descendo Vai embora aqui do lado esquerdo Aí o Cafu Aí o Petkovic Chuta uma Pet Ele cruzou A bola viajou nos braços do goleiro Galera que conhece o Petkovic Sabe que ele A sua carreira inteira né Reinaldo Uma das principais características dele Era o chute no gol né É tanto a bola parada né E fez muitos gols olímpicos também Oito né Gols olímpicos no total E agora ele tá fazendo papel de garçom Aqui nesse jogo de hoje né Orlan Ele tá servindo ali os companheiros Toda bola que ele Pega ali Ele procura alguém pra tocar Já deixou o dele aí né O gol marcado Mas sempre fica aquela né A galera quer recordar um pouco Daquele Petkovic Que batia aqueles gols fácil Que fazia aqueles gols no Flamengo ali Quando jogava Mandava aquela bola no ângulo Muitas vezes contra o Corinthians né Diga-se de passagem É verdade Petkovic eu acho que Acho que não teve um time da Série A Do Campeonato Brasileiro Que ele não balançasse as redes não Eu não me lembro Eu lembro do Petkovic Um jogador sensacional Um meia Com uma qualidade impressionante Passamos aqui de 17 minutos Estamos no segundo tempo 5 a 4 O placar do jogo Favorável A equipe da Gol Aí a bola vai passando Lá sobra de graça Pra equipe da Azul Aí vai embora Tenta chegar a equipe da Azul aqui Já chega protegendo lá atrás Vai sair o Giovani Vai proteger E vai sair jogando Ademar Costa Mas eu vi que o Eu vi não Todos nós vimos né Que deram uma melhorada No sistema de iluminação Aqui no estádio Newton Santos Dá pra dizer aí embaixo Você que tá tendo a visão panorâmica Que a visão É Ou melhor Que a iluminação está É 100% Ademar Não 100% não está Mas 70% Tem algumas lâmpadas queimadas Né Tem 5 ali em um poste Tem mais 6 no outro Tem mais 7 no outro Por aqui Então Mais 70% Está perfeita Muito bem Vamos ver até quando É A iluminação vai funcionar Até que dia aí Aparece um pra roubar A fiação aqui Né Ademar É E eu acho inclusive Que esse jogo não vai demorar Terminar não Sabe por quê? Porque todo mundo que tá saindo Normalmente pelado Ele sai Descansa um pouco Volta Olha o Natanzinho A bola vai tocada Vai Tocada Recuada Pro goleiro Vai Ademar Quando Aqui quando O jogador tá saindo Ele tá indo embora Ele não quer jogar mais Tá cansado Entendeu? Por exemplo O Reinaldo já trocou de roupa Né? E outros também Entendeu? Então Tô achando que esse jogo Vai terminar logo Vai demorar muito mais não Vem de novo a equipe da Azul Buscando gol de empate Passa pela marcação Vai embora ali O Maílson Ele tenta jogar lá pela esquerda Ainda Maílson Maílson que é tocantinense Fez história jogando com Vários clubes do futebol brasileiro Dentre ele A Chapecoense Tem a chance do gole O Lúcio Bateu Olha o gol Gol Do time da Azul Empata o jogo Lúcio Zagueirão Penta campeão do mundo Vamos ver de novo A jogada do Lúcio Lúcio dominou Fez a jogada Escolheu o canto E bateu pro gol Pra empatar o jogo Aqui no estádio Newton Santos Agora tá tudo igual Cinco pra equipe da Gol Cinco também Pra equipe Da Azul Lembrando Reinaldo Santarém Pra quem não sabe No início da carreira do Lúcio Lúcio era atacante Viu Reinaldo Santarém Já já o Reinaldo fala Que a equipe da Gol Vem embora Vem aqui buscando O sexto gol Tenta chegar A bola chega Sobra lá Vai sair jogando Tá valendo hein A bola tá na grande área Tem a chance lá A equipe da Gol Vai sair jogando A equipe da Azul O Lúcio Você sabia desse que o Lúcio No início da carreira Era atacante Reinaldo? Não Não sabia não Mas ali ele mostrou O protagonista né Ele esperou até O último lance Pra chutar O Lúcio Pra quem não sabe Fez história no baile O Lúcio Vai sair jogando no baile jogando pela equipe do Brasiliense, né? Lúcio tem história, zagueiro pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Com o Filipão, com o Cafu e companhia limitada. Vai embora o time da Gol aqui do lado esquerdo. Eu gostaria muito de descobrir que é esse camisa 13 aí da equipe da Gol, viu Ademar? Vamos tentar, né? Mais uma vez. Bola vem lá na direita. Eu acho que esse jogo vai terminar empatado, porque uma aviação não quer ser derrotada pela outra, né? Ele deve ter entrado num acordo aí, né? Então, não, vamos empatar o jogo. Fica por isso mesmo. O camisa número 13 da equipe da Gol, o Reinaldo já me descobriu aqui. É o Nego do Borel, rapaz. Nego do Borel, aquele cantor famoso. Galera sabe bem quem é o camisa 13, portanto, é o Nego do Borel na equipe aí da Gol. Olha o time da Gol chegando. Lá pela direita. Tentativa de jogada. Pode pintar mais um, hein? Aí o chute vai pra fora. A jogada, boa jogada aí pela direita. A chegada do goleiro saiu, fechou o ângulo, a bola foi embora, foi pela linha de fundo. Aqui passamos da marca de 22 minutos. Placado de 5x5. Será que agora vamos fazer um joguinho de compadre aí, Ademar Costa? Olha, eu acredito que sim. Posso até errar. Mas a verdade é que tá todo mundo cansando já, viu? O pessoal tá... E o Arthur não sei qual é a ordem, né? Não sei se ele vai até os 40, o que que vai acontecer. Mas é aquilo que eu falei, quem tá saindo não tá voltando. E aqui tenta chegar a equipe da Azul, o pênalti! André Rocha, o árbitro do jogo, marca a pênalti pra equipe da Azul. Tem a chance do gol da virada agora, hein, Ademar Costa? Pois é, a chance da Azul virar, né? Nessa grande jogada, o pênalti, o árbitro tá pertinho do lance, tá levando a sério. Afinal de contas, ele sabe que o jogo tá mostrando aí pro mundo inteiro, através do canal Esporte Mais TV, né? E não pode vacinar. Então, pênalti, tá aí a chance agora da Azul passar à frente. E quem vai bater? Natanzinho, camisa 10. Ele já deixou duas bolas na rede. Tem a chance de marcar o terceiro gol. Natanzinho, vai pra bola. Pênalti pra equipe da Azul. Tem a chance do gol da virada sempre atrás do placar. Agora empatou o jogo nessa reta final, e agora tem a chance da virada. 5x5, tudo igual. Vamos ver se o Natanzinho faz esse gol aí. E se fizer, vira o jogo, hein? Passamos aqui de 23 minutos e estamos no segundo tempo. Natanzinho vai cobrar. Já autorizado pelo André Rocha. Natanzinho, vai pra bola, vai de pé direito, partiu, bateu. Na trave é gol. Gol! Da Azul! Gol do time da Azul. Natanzinho, número 10. Veja de novo na cobrança de pênalti. A bola ainda tocou no poste direito e foi morrer no fundo do gol. Vira o jogo, vira o placar aqui do estádio Newton Santos. Natanzinho fez o terceiro dele. Agora, 6x para a equipe da Azul. 5x para a equipe da Gol, Reinaldo. Natanzinho mostrou categoria agora. Olha lá nesse chute. Ele me lembrou, sabe quem, batendo? O pênalti Neymar, né? Que vai lentamente ali, espera o goleiro cair. E a bola ainda bateu na trave. Está aí o Alanzinho, marcou o terceiro gol na nossa contagem aqui. Hoje tem cabaré essa noite. Natanzinho, homem do cabaré, portanto, fez o gol. O sexto gol da equipe da Azul. 6x5 ao placar do jogo. Um abraço para a galera ligada com a gente através da TV Assembleia. Rapaziada conosco também através do canal Esporte Mais TV no YouTube. Estamos juntos. É o sexto futebol solidário do Tocantins. Você acompanhando o jogo bem eficiente aqui no estádio Newton Santos, na capital tocantinense. Aí a bola com a equipe da Gol. Perde o jogo agora por 6x5 de virada. Olha a bola virada. Tem a chance do gol de empate. Cafu. Tem a chance do gol bater. O Cafu é gol. Gol do time da Gol. Cafu, número 2. Mas você vai ver de novo. Ele recebeu. Encheu o pé na saída. Indefensável para o goleiro. É o quarto gol dele. O capitão do Penta. Está virando artilheiro. É o artilheiro da noite aqui no estádio Newton Santos. Cafu. Agora, 6x para a equipe da Gol. 6x também para a equipe da Azul, hein, Reinaldo? Está aí o Cafu. Eu acho que ele não quer mais ser lateral, Orlan. Ele está ali infiltrado no ataque, né? E está mostrando categoria, Orlan. Cada bola que ele recebe, ele manda para o fundo da rede. É gol, né? E sai comemorando sempre ali com a garotada. A galera cerca ele ali. Aquela criançada ali, ó. Que conhece ele. Às vezes não tem visto ele jogar como ele jogava antigamente, né? Mas agora ele está mostrando o protagonista. Está aí. Ele está muito melhor do que muitos jogadores ali da Arena Lago Norte. Que eu participo da pelada ali no campo do Dema. Do que o Laeste. Do que o Chicão. Está aí. Mostrando categoria, Cafu. Pois é. Enquanto o Cafu comemorava com a rapaziada. Nossa câmera estava mostrando lá a comemoração dos meninos lá. Com o Cafu quase pinta o sétimo gol da equipe da Azul. Quase que a gente perde o gol. Mas nosso cinegrafista foi rápido. O Carlinhos Coelho conhece bem a caminhada. Desce para o jogo. Vai embora o time da gol. Tudo igual. Está 6x6 aqui no Newton Santos. Quatro gols do Cafu. No começo o Cafu andou perdendo uns golzinhos. Se tivesse feito todos aqueles gols que ele errou, Reinaldo. Sem dúvida nenhuma. O Cafu iria sair daqui no mínimo com 6, 7 gols aqui nessa noite. Aqui no estádio de Newton Santos. Sem dúvida, né? O gol maior ele já fez, né? Ele está aí marcando presença. Galera. O gol é a solidariedade, né? Deixou já os três dele na minha contagem? É três ou é dois? Olha o time da Azul chegando. Briga pela bola na entrada da área. Tira a defesa. Quatro gols, viu, Reinaldo? Quatro gols. Está aí o nosso capitão, né? Que carregou. A única lembrança que a gente tem esse dele é, com certeza, carregando a taça da Copa do Mundo e está deixando o seu legado aqui hoje no Newton Santos. Olha o time da Gol chegando. Tem a chance de mais um. Saiu o goleiro. Teve a chance do gol lá. O Geovane, o goleiro tira. Você falou aqui que a lembrança que você tem do Cafu é ele levantando a taça da última Copa que o Brasil conquistou. O Cafu que era o capitão da seleção brasileira do Penta. Diga, Ademar. E o detalhe é o seguinte, no primeiro tempo, o Cafu estava aqui do lado da torcida, do lado das cabines de rádio e televisão. Todo gol que ele fazia, ele vinha aqui liberando, então, todo mundo tirando foto, fotografando com ele e tal. Começou o segundo tempo, ele foi lá para o outro lado. Os meninos começaram a perguntar, cadê o Cafu? Cadê o Cafu? Foi embora? Não, está do outro lado. Aí correu todo mundo para lá. Tanto é verdade que quando ele fez o gol agora no segundo tempo, o molecada estava lá com ele outra vez. Ele é muito popular. E olha o Natanzinho. Natanzinho já fez três. Adiantou demais dessa vez a bola e perdeu. Passamos de vinte e oito minutos, estamos na reta final de jogo aqui, segundo tempo. Seis para a equipe da Gol, seis para a equipe da Azul. Sexto futebol solidário do Tocantins. A rapaziada, a galera acompanhando, curtindo, através do canal Esporte Mais TV no YouTube. Galera acompanhando através da TV Assembleia. Vinte e oito minutos. Aí a bola com a equipe da Gol. Vai sair jogando o time da Gol aqui pelo lado esquerdo, vai recebendo aí, vai girando. Vai tocando bola. Buscando o sétimo gol. Aí o Nego do Borel. Olha só, tentou uma jogada aí, cruzamento. Tirou a defesa, voltou. Tenta a jogada. A bola com o Luciano. Aí a bola vai sobrando aqui, vinte e oito minutos, estamos no segundo tempo. Passamos de vinte e oito, quase vinte e nove minutos no segundo tempo. Galera ligada através da TV Assembleia, curtindo a transmissão do futebol. Aí o Petkovic, tem a chance do gol, limpo, para o pé direito. Olha a chegada, cruzamento da bola. Gol do time da Gol. Em cima da marca dos vinte e nove minutos do segundo tempo. Marca o sétimo gol à equipe da Gol. Luciano é o nome dele. Está de novo na frente à equipe da Gol. A equipe da Gol está de novo na frente. Agora sete para a equipe da Gol. Seis para a equipe da Azul, Reinaldo. Mandou ali no ângulo, tirou a bola completamente do goleiro. Ali o Luciano recebeu na frente, né? E uma bela jogada ali do Petkovic na jogada anterior, né? E essa foi ali, matou o goleiro mesmo, Orlando. No ângulo ele pulou, deu aquele pulo. Mas não conseguiu pegar a bola. Bola para o fundo da rede. Sete a seis. Está de novo na frente à equipe da Gol. Passamos aqui de vinte e nove. Quase meia hora de jogo no segundo tempo. É, a galera parece que não tem nada daquele negócio de jogo de compadre, não, hein? Vai embora, vai de novo. Novo time da Azul. Tentativa de jogada. Ficaram pedindo o pênalti ali. Dessa vez o árbitro André Rocha não quis saber de pênalti não, hein, Ademar? É, e ele estava pertinho do lance. Pertinho do lance. Não marcou porque na opinião dele realmente não aconteceu. Eu quero aproveitar a oportunidade, Orlan, e mandar um abraço especial para a turma da TV Assembleia. Começando pelo Armando Formiga, que sempre tem colaborado, tem buscado a equipe Esporte Mais para produzir esses conteúdos aí para a TV Assembleia, né? Entendeu? Então, ao Armando Formiga, que é o diretor da TV Assembleia, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar fazendo mais um evento. Ao Isaac, o Giovanni, o Júnior e toda a galera da TV Assembleia curtindo essa transmissão. E mais uma produção de conteúdo para a TV Assembleia, que hoje já está chegando em várias cidades do nosso querido Tocantins, Orlan Tavares. Maravilha, Ademar. Estamos juntos com toda essa galera, toda essa rapaziada. Estamos juntos no Futebol Solidário. Sexta edição, hein? Sexta edição do Futebol Solidário aqui no Tocantins. Aqui no Newton Santos. A sexta edição já realizada aqui no Newton Santos. Aí a tentativa de jogada, passamos de 31 minutos. Vem mais a equipe da Gol. A bola batida. Gol do time da Gol. Para marcar o oitavo gol, ele, Luciano, para marcar mais um. Você vai ver de novo. Veja aí. Ele recebeu na entrada da área e encheu o pé. A bola foi no ângulo. Um golaço do Luciano para marcar mais um. Agora, oito para a equipe da Gol. Seis para a equipe da Azul, hein? Reinaldo? Está mostrando categoria aí, hein? O Luciano. Já é o segundo gol dele aí. Ele pega e bate bem na bola. Vamos ver se tem alguns olheiros hoje aqui no estádio, né? Que possam analisar aí que quem sabe fazer um convite aí para o Luciano, né? É o Luciano que também já foi conhecido como Lucianinho, né, Ademar? Daqui a pouco o Ademar fala sobre isso. Chegou a equipe da Azul, chegou o cruzamento, a bola vai para fora. Esse Luciano aí, Ademar, é aquele Lucianinho que surgiu como um fenômeno aqui no futebol do Tocantins, né, Ademar? Com certeza. Ele teve um grande futuro pela frente. Já rodou por aí, entendeu? Tal. Tem futebol para tal. Agora, também, às vezes, a oportunidade pinta para uns e para outros não. Ele poderia, pela bola que joga, estar em uma grande equipe, com certeza. Bem, então, está aí, portanto, o Luciano, que um dia já foi Lucianinho, agora é Luciano, né? 8 a 6 é o placar do jogo aqui no Newton Santos. Noite de festa, noite de futebol solidário para a galera ligada conosco, para a galera curtindo o futebol, aqui na transmissão da TV Assembleia, para a galera que está ligada aqui com a gente, curtindo a nossa transmissão. Abraço aí para o meu amigo Edson Fonseca, curtindo aqui a nossa transmissão. Grande Edson, está ligado aqui, curtindo o nosso trabalho através do canal Esporte Mais TV no YouTube. Estamos também através da TV Assembleia, ao vivo para todo o estado do Tocantins. Aqui o jogo está parado. O que foi que aconteceu ali, Reinaldo? Você que está vendo... O que foi que... O que o André está dando ali de cartão? Vai expulsar alguém, o André? Vai expulsar o... Ah, não, ele vai tirar uma selfie com o Cafu. Ah, é a brincadeira, a piadinha do jogo, hein, Reinaldo Santarém? Rapaz, a forma... Olha, galera, que isso, invasão no campo aí, ó. Ele deve ter terminado o jogo. Ele apitou ali e foi lá tirar uma selfie com o Cafu e acabou o jogo, né, Ademar? Pois é, deixa eu ver aqui. O pessoal está saindo aqui agora. O pessoal está saindo aqui agora. Lúcio, é uma loucura, a loucura, viu? Vou ver aqui o grande Lúcio. Lúcio, mais uma festa maravilhosa aí, mais uma festa maravilhosa. Sim, graças a Deus aí, um espetáculo bonito aí para Palmas. E esse grande evento aí de solidariedade ao próximo. Está aí o grande Lúcio. Agora é aquela loucura para você conseguir. Mas vamos ouvir alguns aqui. Eu quero ouvir o Cafu, né? Quero ouvir o nosso grande cantor aí, o Natanzinho. Vamos ver. Não vai ser fácil, não. Deixa eu ver aqui no azul. Ver se eu vejo aqui. Quem que está aqui? Quem é que está nesse bolo aqui? Deve ser o Cafu, né? Com certeza. Com certeza. Vou tentar. Aqui está muito barulho. Eu vou ver de outro lado, porque está muito em cima do som. Não precisa desse som todo, né, rapaz? Barulhão todo. Mas vamos ver se eu vejo aqui o nosso grande cantor, porque daqui a pouco tem cabaré. Né, Natanzinho. Meteu três gols, né, Ornão? É, então vamos ver aqui. Exatamente, Ademar. O Natanzinho que fez três gols. E o Cafu foi o nome da noite, né? Vamos ver se eu achei ele por aqui. Não, é o Petkovic. Aqui, deixa eu ver o Natanzinho primeiro. O Natanzinho já foi trocar de roupa para cantar, será? Não é crítico. Ah, não, está por aqui. Está aqui. Aqui, está por aqui o Natanzinho. Natanzinho. Vamos ver se eu consigo chegar por aqui, porque não é fácil, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... E a marcação do Natanzinho agora, não dá nada. Marcação cerrada aí, né, Ademar? É, mas vamos tentar, né? Vamos lá, manda ver. Só um minutinho aqui. Você é o cara. Vamos ver se você vai conseguir furar todo esse bloqueio aí. para chegar no Natanzinho. É esquisito aqui. Mas vou conseguir. Vai, você é o cara. O Ademar vai entrar lá e vai conseguir falar com o Natanzinho. Não vai, não, Reinaldo? Rapaz, o Ademar driblou todo mundo aí, viu? Poderia estar em campo o Ademar hoje, hein? É jogando, que eu digo. Não como repórter. Quase igual no palco, né? Eu tentei. Eu acho que fiz aí uns três gols. Foi bom demais. Do lado desses craques, né, que estão aí. Mas deixaram na cara do gol. Só tive que emparrar a bola para o gol. Os três gols. Qual a música que você vai pedir? Ah, eu vou pedir nunca mais. Natanzinho enchei de avião. Sucesso novo do Natanzinho. Toca aí. Isso é sensacional. Isso é combustível para a gente. Estava tentando vir em Palmas há um tempo. Fiquei doente a primeira vez. Fiquei doente a segunda vez. Mas Deus abençoou. E hoje eu estou aqui. Vai ser um dia incrível. Já está sendo um dia incrível. E agora vamos para o show, né? Ademar, o show agora no campo. Agora o show é no palco. Hoje tem cabarão, moçada. Está aí o Ademar falando com o Natanzinho. Ademar, está difícil de você entrevistar alguém. Inclusive, estou vendo até que seu microfone está falhando devido a tanta gente que você está no meio, né? É a galera aí, o pessoal aproveitando para tirar foto. Para a gente então encerrar. Beleza, manda ver. Nessa confusão por aqui. Eu pede com a Vite. Ah, pede com a Vite. Pede com a Vite está aqui, ó. Está difícil de sair daqui, pede com a Vite. Está mais difícil que o Natanzinho, viu? Está mais difícil. É, mas vamos ver. Sempre deixando o gol dele. E aí, Pete? Sempre deixando o gol, né? O Pete, o Pete, o Pete, o Pete. Está difícil aqui, né? O Pete Covite está sufocado no meio de tanta gente aí. Está sufocado, rapaz. Está sufocado. E eu vou fugir daqui porque eu queria ouvir o Cafu. Não sei se o Cafu já aconteceu ou não. Se você conseguir encontrar ele por aí, Ademar? Nesse meio de tanta gente. Eu acho que eu vou tentar encontrar ele para me encerrar a participação aqui no nosso trabalho, né? Deixa eu ver se ele já tirou o time ou não, né? Deixa eu sentar mais por aqui. O detalhe é o seguinte. Foi uma festa maravilhosa. O objetivo foi alcançado, né? Que foi mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados. E quem quiser continuar doando, pode continuar, né? Então, é um detalhe muito importante. Deixa eu ver por aqui. Quem ainda está por aqui? O Lúcio está por aqui. Eu estou achando que o Cafu já desceu, viu? Deixa eu ver mais uma vez. Porque não é de descer fácil, né? Porque ele atende todo mundo. Eu estou achando que... Deixa eu ver. Muita gente aqui, querendo autógrafo, com mania limitada, tem a impressão de que o Cafu desceu, rapaz. Ele nos dribou dessa vez. Dessa vez ele nos dribou. Mas vamos ver aqui se eu consigo fazer com o Lúcio, então. Que ainda está por ali. Já não está mais. Te driblou aí, Ademar. Deu um driblo em você. Dribou, driblou, driblou mesmo. Então, o Cafu já foi embora. Eu queria encerrar com ele, né? Mas... Estou vendo aqui na imagem aqui que o Natanzinho está sendo... O pessoal parece que está tirando até a roupa do Natanzinho ali, se eu não estiver enganado. Tirando fotos, né? O pessoal abraçando ele ali e tal. Está aparecendo agora aqui na nossa imagem. É, né? Pois é. Então, o detalhe é esse. É, rapaz. O Cafu realmente já... Já foi. Já deu o drible. E dos grandes, hein? Lembrando que ele marcou quatro gols, foi o artilheiro do jogo, né, Ademar? O Cafu. Pois é, o jogo terminou quanto mesmo? Oito a seis para a equipe da Gol. Oito a seis para a equipe da Gol? Isso. Veja só. Quatro gols do Cafu, dois do Luciano, o Lucianinho, né? Um do Petkovic e um do Irajá. O Irajá que abriu o placar aqui. O Irajá, o senador Irajá, que é o grande organizador da competição, né? Do evento. É, eu vou esperar que o Raimundo está dando uma entrevista para a TV Record e eu vou falar com ele, né? Claro. É, o que ele queria fazer naquela jogada em cima do Rogerinho. Aquela foi boa. Aquela, pois é. Bom, está aqui o Raimundo falando para os amigos da TV Assembleia, do canal Esporte Mais TV. É, belíssima festa, né, Raimundo? Belíssima festa. Estamos todos de parabéns, prefeita Cintia aqui, por também o senador Irajá, né? Que é o grande idealizador desse evento. E estamos todos de parabéns. Foi arrecadado aí mais de 100 mil quilos de alimento, 100 toneladas de alimento, que vão beneficiar muitas famílias aqui da nossa cidade de Palmas. Outra coisa, fica o legado aqui no Newton Santos. É bonito, pintado, organizado, com a iluminação. Ainda não está 100%, mas que pode trabalhar nesse sentido, né, irmão? Ah, com certeza. A próxima etapa agora, né? É terminar essa reforma aqui. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. E essa iluminação toda vai ser de LED, viu? Já compramos aí, estamos esperando chegar. E essa iluminação vai ser moderna e abrilhantar mais ainda esse grande estádio aqui da nossa cidade. Bom, o pessoal pergunta muito, como é que está esse contrato aqui do Estado para a Prefeitura com relação ao Newton Santos? Pronto, houve uma concessão aí, né, do Estado por 20 anos. Então, aí, tem mais 10 anos ainda a ser cumprido, não é? Ainda foi na época de um outro governo, no qual passou aqui para a capital administrar e cuidar, zelar desse grande palco aqui do futebol tocantinense. Outra coisa, é... Fala-se que o Estado queria pegar de volta, mas me parece que tem um artigo que só permite quando terminar o contrato, é isso? É isso, né? Nós estamos fazendo aqui a nossa parte, cuidando, né? E abrilhantando aqui, trazendo futebol, programas, eventos como esse aqui para a nossa cidade. Para encerrar, o que você quis fazer naquela jogada em cima do Rogerinho ali? Rapaz, o Rogerinho, meu amigo, ele corre demais, viu? Eu até pedi, passei, que eu não estava para aguentar, porque aquele homem corre. Parabéns, Raimundo, por tudo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E o grande Raimundo, secretário da Fundo Esporte, né, aqui, aqui nesse grande jogo. Bom, e depois das palavras do Raimundo, então vamos concluir a nossa participação nessa jornada esportiva, nessa transmissão. Mais uma vez, muito obrigado aí ao presidente da Assembleia Legislativa, o Amélio Caires, o Rorras, a Vanja, o Formiga, o Júnior, o Giovanni, o Isaac, enfim, todo mundo, ao Márcio Araújo, que também é um dos idealizadores dessa logomarca do Esporte Mais. Muito obrigado a todos, e todos aqueles que curtiram a nossa transmissão, estaremos de volta a qualquer momento com outra grande atração aqui pela TV Assembleia e pelo canal do YouTube Esporte Mais TV, Orlando Avares. Muito bem, então tá aí o Adhemar Costa fechando a sua participação direto do campo de jogo aqui no gramado do estádio Newton Santos e com essa imagem aí do Natanzinho sendo abraçado, literalmente abraçado, amassado ali pela galera que quer tirar foto com ele. A gente vai fechando o nosso trabalho, Reinaldo, aqui oito para a equipe da Gol, seis para a equipe da Azul, mas o interessante não era nem o resultado, né Reinaldo, era sim a festa, a solidariedade, o pessoal que veio, ajudou, aqui eram dois quilos de alimentos não perecíveis e mais uma peça de roupa, enfim, muita gente comparecendo, muitos artistas importantes, muitos jogadores, enfim, a festa foi completa, aqui terminou com a vitória da equipe da Gol. É, Orlan, o maior gol aqui foi a solidariedade, né Orlan, aí você vê, muitos jogadores deixaram suas famílias e muitos deixaram, né, para vir participar, né Orlan, se propor a vir, né, participar desse grande evento, né, e vieram, é claro que os jogadores não estão mais naquele nível que vocês eram acostumados ver, jogando bola, porque aquele tempo treinava, tinha tudo isso, não, muitos aí deixaram, alguns ainda jogam uma pelada de vez em quando, né Orlan, mas foi bom o espetáculo, você pôde ver aqui, muita gente aqui participando, né, e é claro que fica aquele legado, para nós que fizemos também, é uma honra, para quem não sabe, a gente está aqui, né, acompanhando grandes rios aí do futebol, mas está aí, uma grande festa, a galera agora aproveitando ali, cercando ali o Natanzinho, fazendo a festa, para mim o melhor jogador, melhor jogador da partida, foi o Rogerinho R9, Orlan, eu marquei aqui, Rogerinho R9, independente de quem fergou, independente de todo mundo, ele foi para mim, o melhor jogador que representou, eu quero aqui aproveitar aqui, mandar um abraço para a Sueli, minha irmã, que ela disse que, hoje à noite, vai curtir dois shows, já curti um assistindo o esporte mais, que era o Natanzinho, e vai agora para o show, pessoalmente agora, né, então curti o show duas vezes, e mandar um abraço para a galera, da Força Jovem, que se faz presente aqui, hoje nessa tarde, aqui no Newton Santos, cada evento assim que vem, ele sempre traz uma banha grande ali, e mostra ali a Força Jovem, para quem não sabe, é a torcida organizada, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e tá aí, deixa o meu legado aqui, Orlan, um abraço a todos aí, que curtiram essa transmissão, fique com Deus. Valeu Reinaldo Santarém, conosco na transmissão, aqui acompanhamos, o sexto futebol, o solidário do Tocantins, aqui um jogo, de muitos gols, oito para a equipe, da Gol, seis para o time da Azul, portanto, fim de jogo, fim de trabalho, fim de transmissão, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a galera, que esteve ligado conosco, através da TV Assembleia, você que se ligou conosco, você através do canal, Esporte Mais TV no YouTube, estamos fechando o nosso trabalho, agradecendo, claro, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela companhia, aqui estivemos, no estádio Newton Santos, no futebol solidário, dois mil e vinte e três, Esporte Mais TV, e TV Assembleia, a casa do esporte, tocantinense. e TV Assembleia, Venha fazer parte da equipe, Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva, tocantinense, no canal do YouTube, Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook, e no site, Esporte Mais TV, venha anunciar conosco, e seja também, um campeão de vendas, Fone 6398487-3276, Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável, servimos rodízio e self-service no quilo, com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais, e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe, contamos também com 13 tipos de sobremesa, No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele, funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas, Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde, e fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais, Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis, Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, é pública, é de qualidade, Reitor Augusto Rezende. Música 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 Federação Tocantinense de Futebol, Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Música Super Casa de Carnes Globo, Grande Variedade, Super Casa de Carnes Globo, Alto padrão de qualidade, Mercado Pavaria, Mercuras Frutaria, A melhor casa de carnes da cidade, A nossa família, É sua família, Com um atendimento personalizado, Gelo, Gelo, Refrigerantes, Bebidas variadas, Carvão e churrasqueira, E carnes temperadas, Na 208 Sul, Salgados e variedades, Super Casa de Carnes Globo, Alto padrão de qualidade, Vai lá pessoal, No Compadre Gonçalves, Na 208 Sul, Super Casa de Carnes Globo, Alto padrão de qualidade, Ei, ei! Música Legenda por Sônia Ruberti